Parará, papapá, papapá, parará, 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 parará. Muito bem, estamos ao vivo! Ao vivo no seu rádio, ao vivo nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. É o Clubinho chegando aqui na sua tarde de quarta-feira ou noite, como preferir, fala Glaucio Guterres. Tudo bem? Sim. E aí, Celso Duarte? Tudo ótimo, estamos aí para mais um Clubinho. Palhaço Quequel, o palhaço mais famoso do Brasil. E aí, tudo bem? Tudo bem, tudo. Graças a Deus, tudo ótimo. Muito bem, o Clubinho está chegando e traz os assuntos desta noite, certo? Certo. Então tá. No ar aqui com a Vortex, empreendimentos imobiliários. Aproveita e acessa aí, construtoravortex.com.br e escolha o melhor empreendimento aí para você investir. Conosco, VIP mais, muito além de internet. É, Super Baclise, o barato é no Baclise. Brasil Free Shop, tá cheio de novidades aí para essa Páscoa. Passa lá no Brasil, tem na 7 de setembro junto com o Baclise. Tem na Domingos de Almeida, meia quadra do Calçadão. Rádio Taxi 3411.000, além do aplicativo Taxi 1000, tem o Uber Taxi. Atende pelo Fone Watts 3411.000. Restaurante Ípica, o prazer em bem servir. Uma dica? Uma dica. É uma dica? Vai lá. Ípica Grill. Amanhã, quinta-feira ao meio-dia, vai ter todos os quitutes de peixes, peixes fritos, grelhados, moqueca, lasanha de peixe, tem tudo. E tu pode levar, congelar e usar na sexta-feira. Olha! Para quem não quer cozinhar, para quem não quer fazer aquela fritura. Baita pedida. Baita ideia, né? Baita dica, hein? Então o Ípica amanhã vai ter todos esses pratos especializados aí para a sexta-feira santa, só que amanhã, quinta-feira. Então tu vai lá, como eu falei, e leva para casa, congela na sexta-feira. Tu aproveita e faz à vontade, tá bem? Até porque sexta-feira o Ípica não abre. Olha isso. Tá bem? Essa é a dica, então. Conosco o Bá Free Shop, o nosso Free Shop, o teu feriadão completo é no Bá. Nessa Páscoa, mega oferta de televisores em 32 polegadas, smart por apenas R$ 699. De R$ 1.100 por R$ 699. TV, 32 polegadas no Bá Free Shop. Vai ter presente de Páscoa, hein? Baita presente de Páscoa. Baita preço. Botar a televisão lá no quarto, na cozinha, outra, lá no pátio para o churrasco. Agora com esse preço aí dá para colocar em todo lugar, né? Em todos os cômodos. Lojas P&S. E é smart, né? Tá louco? Põe no YouTube, vai aí. Também conosco, lojas P&S, cama, mesa, banho, decorações, tecidos, tem tudo para a sua casa. Agora em novo endereço. Aqui vai perguntar onde? Aonde? É, tá. Na Monte Caceiros, entre Duque e Domingos. Sempre tem uma voz aqui que tá faltando aqui, né? É. E eu acho que é do cabeça do Eusempique, hein? Você se acostumou. Você se acostumou, né? Também conosco aqui, Moda Pé. Moda Outono Inverno, toda, completa. Duas! Duas, duas, duas. Tem na Duque e tem também... Não, Moda Pé tem três, cara? Três! Três. Moda Pé tem duas na Duque e tem também no Calçadão. O Luquiz desmentiu o que é, né? É verdade. Prestem atenção no programa. Central Free Shop. Central? Aí tem dois. Dois. Duque, Duque, ao lado da Moda Pé Esportes, com estacionamento pela Monte Caceiros e tem Central também na... Na Domingos. Na Domingos, em frente do Hotel Glória ali, que não abre, né, cara? De jeito nenhum. Mas o Central tá sempre aberto. O Central tá cheio de chocolate, de presente pro Tia da Páscoa, pra Semana Santa. Tá cheio de coisa boa lá. Missões, materiais de construção do Alicerce. O acabamento tem tudo pra sua obra ou construção na setembrino 1268. Medic Implantes. Volte a sorrir novamente com os dentes fixos. Vai lá fazer aquela avaliação com o Dr. Alto e equipe na Domingos de Almeida 1833. Morada no Sol, condomínio no início da Pinheiro Machado. Seu lote, o seu terreno, tá lá te esperando. É só fazer aquela simulação e fechar o negócio com a Marco Urbano pelo 99611-3939. Atual Baterias, especializada em baterias. Troca de óleo na sua suspensão também. Boa. Na Dr. Maia 4170. Rica Pizza. Hoje é quarta-feira. Hoje tem Rica Pizza. Hoje tem refri liberado. Na Presidente Vargas 3857. Também Maximagem. Centro de diagnóstico por imagem. Tem Maximagem na 13, quase tiradentes. E também na Domingos, na esquina da Santa Casa. Eco 3 Rações. Aproveita aí. A ração. Manda aí pra cães. De 20 quilos por apenas 115 reais. E com tela entrega grátis. É, na Eco 3 Rações. Na Flores da Cunha. Na Gonçalves Viana tem. Iazige, que tal em você, cidadão do mundo, falando inglês, hein? Aproveita, leva os filhos também. Iazige. Promoção ganhe voz e ganhe prêmios no Iazige. Você faz a matrícula, ganha desconto exclusivo e concorre a prêmios instantâneos. E Eder Correia. Fretes e mudanças. Atende todo o estado. Tem caminhão saindo toda semana pra Porto Alegre, pra Serra Gaúcha, pra o litoral catarinense. Faz a mudança exclusiva e faz a mudança compartilhada também. Isso é bom, né? Porque tu pode dividir com outras pessoas ali. Seus pertences bem embaladinhos. Bem embaladinhos. Se entregue no destino. 9-9-2-3-2-9-0-8. 9-9-2-3-2-9-0-8. Palhaço, o que é que é o... Agora é sua vez. Vai lá, manda mensagem de texto, manda foto, manda pix pra 559-9-6-16-22-60. Clube Jovem Hits. Muito bem, tá aí o clubinho. Pararapá. 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 Muito bem. Oh, oh. Atravessou, por exemplo. As lives aqui estão o Antônio Marques, o B, Estela Mari, Marques, Paulo Fidelis, José Lunques, Yolanda Lemos, Sara Vieira e Cláudio Jacobi. Abraço pra essa turminha conectada conosco. Abraço. Abraço. Aí, rapaz. Hã? Assuntos de hoje. Assuntos de hoje. Quarta-feira. Tá valendo a bici do clubinho, hein? Eu tenho um assunto de amanhã, hein? A bici do clubinho. É o sorteio que vem aí em seguida, bici do clubinho. Tá na tela o Pix, a chave Pix aí, ó. Só mandar 10 reais pra este Pix, bici do clubinho, arroba gmail.com. E vai levar, vai concorrer a uma bicicleta aí que custa praticamente mil e quinhentos reais. Olha aí, você compra o número e concorre com dois. Vai pagar por um e nós vamos dar outro número. É verdade, cara. E aí tu pega o comprovante do envio do Pix e manda para este e-mail que também tá na tela aí, ó. É o mesmo do Pix. Aproveita o Black Pix aí, mano. Manda o comprovante e o número que tu escolheu. Boa. Outro nós vamos te dar. Aí, ó. Tá aí a bike do clubinho. Pix do clubinho. A bike do clubinho. Boa, né? Quem quer o passo a passo, rapidinho, tá lá no Face da Jovem Hits. Vai lá no Face que tem essa mesma imagem aí com passo a passo pra mandar. É fácil, são dois passos só. Ficou bacana esse caso. Um é enviar o Pix, o outro é mandar o comprovante para este e-mail, o mesmo e-mail do Pix. Parabéns pra equipe aí que produziu. Toma, viu? Tá aí a bici do clubinho. Valeu, hein? Valeu, valeu. Bici do clubinho, arroba gmail.com. E-mail e Pix. Manda. Boa, 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 boa. Manda esse aí que nós vamos compartilhar. Tá, vamos, vamos, vamos. Todo mundo, vamos todo mundo. Vamos todo mundo. Bom, tá aí. Esta quarta-feira, cara, teve vitória do Grêmio ontem. Vamos começar pelo esporte, hein? Claro. Com facilidade ou não? Muita gente falou metade do programa sobre o Inter, né? Sim. É que o Inter furou a bolha, né? Ele conseguiu fazer o... O improvável. Improvável. Não, o Inter vem fazendo o provável que vem fazendo há muito tempo. É, é, também tem razão, palhaço, tem razão. Tu não tava aqui ontem, né, Kiel? Nada saiu do normal. E o Kiel tem lugar de fala ainda sobre o Inter, hein? É, nada. Tudo está no seu lugar. O Inter morrendo na semifinal e tudo que é campeonato que participa. É. Agora... O Brasil não chegando longe na Copa do Mundo. O jogo ontem foi... Bem... Bem acima da expectativa do que grande parte da torcida gremista esperava. É mesmo? Eu disse que o Diego... Principalmente os minutos iniciais. É. O primeiro tempo na realidade. Até o idiota lá levantar o pé na cabeça do cara e ser expulso. Foi expulso? Que momento do jogo? Aos 40 e pouco. E já tava 3 a 0. Sim, do primeiro. E aí já tava 3 a 0, né? E aí, com essa expulsão... E deu um karatê. O Grêmio tomou um sufoco no segundo tempo. Os caras ganhou os gols ali. Eles podiam até ter empatado. Porque o nosso goleiro colaborou grandiosamente para os dois gols do Caxias. Ah, é? Sim. Quem é o goleiro do Grêmio ali? É o Kaique. Eu não vi nada. É o Kaique? Eu recusei a ver. Eu vi os lances hoje. Eu não vi nada. Muito fraco, o goleiro. Kaique. Não, ele não é fraco. Ontem ele tava horroroso. Eu até queria dar uma olhada. Porque no jogo passado contra o Caxias, lá em Caxias, ele salvou o Grêmio. E aí, ontem, ele entregou a paçoca. É, dois gols. Tu viu o que ele entregou, né? E ontem não segurou uma bola firme também. Mas, então, é isso. Aconteceu com o Rogério Senna numa final. A sorte é que o Grêmio tinha aberto 3x0 no primeiro tempo, porque depois o sufoco pegou no segundo. Que coisa, hein? Só o Caxias jogou. Que coisa, hein? Que não faz um jogador, né? Um imbecil lá que levantou o pé. E o grande nome do Grêmio que foi atingido num carrinho criminoso que o VAR não chamou. Não sei por que o VAR não chama. O VAR não usa. Pra que usa um VAR no gauchão se o VAR não funciona e não é chamado. É que carrinho aqui no gauchão tá na regra. E aí o guri saiu quase quebrado. O nosso VAR é envaretado. É, eu não sei o que que deu agora. Olha esse carrinho, Marcosinho. A partir daí o carrinho é... Não sei o que que deu do exame do guri, mas o guri saiu mal. Qual o guri? O Gustavo. O Gustavo Nunes, que tem sido a sensação. O Gustavo Corredor aí. Todo mundo fala desse guri aí. O famoso porra louca. Corre pra tudo que é lado. Mas é bom jogador. E aí foi atingido ontem. E aí não se sabe se ele vai parar por algum tempo. Não sei se sábado joga. Porque do jeito que ele saiu. Volta um saiu. Saiu da base do Grêmio? Saiu da base. Hein? Volta um sai outro. É. E o Soteldo voltou ontem, mas aí também. Não jogou nada porque também... Faltava... Não, e faltava um jogador também pra ajudar, né? O Grêmio se recuou todo no segundo tempo. Pois é. Tava saindo contra-ataque, não conseguiu. Quando eu fui olhar o jogo do Grêmio e vi que já tava 3x0, daí não olhei. Não se interessou mais. Depois fui ver que o final tinha sido 3x2. Isso. E o Renato anunciou que teve uma punição já, uma multa pro cara esse, né? Deu 20 mil de multa pro... Mike, é isso? Cavalo esse. 20 mil de multa, mas nem quebra as pernas. Lateral. E ele é dos novatos, então é fácil da multa. Mas não foi um lance de jogo, hein? Ah. Foi... Eu acho que pra multar o cara, tipo, do Maurício foi um chute. Mas ele foi... Foi muito juvenil. Foi imprudente. Juvenil, guri. Não tinha nada. O cara tava lá no meio campo, na lateral. Ele levantou o pé na cara do... Pois é. Ele fez que nem a guria aquela do Big Brother. Se fosse um desespero, o cara tá chegando na área, levantar o cara é uma coisa. Agora, no meio do campo, tia. Na lateral, no meio do campo, quase perto do Renato. É, tem que tirar do bolso mesmo. Tá fora. Bem feito. 20 mil, né? É que 20 mil esse cara deve ser, né? É 25. É seu salário dele, né? É feito. Ele deve ganhar 25. Ele chegou esse ano aí no Grêmio, né? Vindo do Guarani, então não deve ser um salário muito alto. Já vou falar em chegar nesse ano, parece que o Robert Renan tá com os dias contados, de fato, hein? Será? Vão queimar o cara? Tão queimando direto. Nós estamos precisando de um zagueiro lá. Perete. Hã? Nós estamos precisando de um zagueiro lá, mas nem pra lá. Pois é. A coisa tá bem. Só não bota a bater perto. E o cara veio de graça, hein? Não, não quero bater perto. O cara veio de graça, né? Sim. Só pelo salário. Veio num rolo aí com... Ah! Um esquema, não sei, um clube lá. Será que vão... Zelt, né? Zelt. Zenit. Zenit. Zenit da Rússia. Zenit da Rússia. Será que vão fritar o Grit? Eu acho. Olha... Do jeito que estão, né? Mas ele já não seria titular, né? O dia que entrar num jogo aí, vão cozinhar ele que nem o Gabiru cozinhar. Tem que jogar fora de casa só. Joga fora de casa, joga lá, entendeu? Aí ele ganha uma moralzinha lá e depois... Agora vai ter o jogo, já terça-feira é lá, né? Isso. Da sul-americana. O meu, ele fora. É. Beleza. 4 e meia, TV. Clássico, hein? Aí. Grêmio Juventus 1º, jogo em Caxias. Se alguma loja precisar de um palhaço aí pra ficar na frente da loja, me contrata que eu quero passar bem longe da TV. Então vamos trabalhar. Vai lá na loja, vai lá na Colombo, lá na frente daquele monte de TV lá. Boa. Na Magazine Luiza. É, por aí. Falando em ganhar a França, um cara lá de New Jersey, nos States, ele ganhou sozinho o prêmio da Mega Millions. Ah, pá. Só ali. O sorteio foi ontem. Quanto, quanto? 5 bilhões e meio. Nossa mãe. Ei, tu não jogou? Vagabundo. Não joguei. Olha os números dele, ó. Mesmo se jogasse. Números 7, 11, 22, 29, 38. Ah, verdade. E aí o 104, que é o outro número, aquele do... São duas cartelas que tu joga, né? Sim. E aí o 04 é da cartela única lá. Que... Que grana, não? É uma grana, não? Ah, verdade. É, não sei o que eu faço. 5 bilhões e meio. Pois é. Tem sites aqui do Brasil que fazem, né? Que tu não precisa ter cadastrado direto nos Estados Unidos que tu faz pelo Brasil. Claro. Sim, sim. Que eles mordem um pouco, né? Claro, lógico. Eu construo um retiro pros artistas. Ninguém trabalha de graça, nem relógio, né? Como é que é? Nem relógio trabalha de graça. Os caras vão trabalhar de graça. É, é verdade. É muita grana, não. É muita grana. Tá, Luecote. O que fazer, né? Com tanto dinheiro assim. Me dá pra mim que eu resolvo. Sem dinheiro demais, né? A gente acha o que fazer, né? Ah, já tem alguns incômodos aí. É. É verdade. E outros que vão aparecer de graça. Tu falou em ganhar, né? O cara ganhou, né? Ele contou também que ganhou. Quem? E viralizou aqui na... Na nossa Uruguaiana. Olha só. Quando ela saiu de lá, ela pegou a rescisão dela e foi num camelô lá em Uruguaiana, lá que fica na fronteira com a Argentina, lá. Capital aqui da fronteira, né? E comprou um Play 2 pra mim, um Playstation 2. Que ele pegou um lei. Mas ele gastou todo o dinheiro dela. Todo. E me deu. Aí ali eu vi eu digo, ah, minha mãe é foda mesmo, minha mãe, tipo, abdicou, ela é uma pessoa assim, ela é muito, gosta muito de se cuidar e coisa, gosta muito de maquiar e andar bem vestida. E ela não tá naquela época, não tinha, não tinha, ela gostava de andar de uma bota boa, que nem eu te falo assim, uma bota de cor e coisa. E ela não tinha naquela época, ela podia pegar aquele dinheiro e comprar uma coisa pra ela. E eu era uma criança e eu podia, não, minha filha, eu não posso comprar agora, vou comprar pra mãe porque eu mereço. Não, ela foi lá e comprou pra mim. E pra mim, aquilo não era uma coisa tão importante, era um videogame, mas pra ela era importante. Aê, hein? Mãe é mãe, né, não adianta, né? Playstation da Baixada, a Baixada ali, hein? Playstation 2, né? Acho que era um branquinho que tinha. Não, dois não, é o pretinho, aquele já fininho, né? Pequenininho. É, já era pequenininho, aquilo, né? É, na verdade, na Baixada, mas ele, o Playstation não existia falsificado, né? Playstation era Playstation, né? É. Eles traziam do Paraguai, hein? Era do Paraguai, mas era do Paraguai. Era do Paraguai. Era quentuxo, né? Tá aí. E caro o quê? E caro pra caramba, eu lembro disso, eu lembro disso. Então tá aí, ó, o Matheus falando mais uma vez em Uruguaiana, contando as suas experiências. Hoje ele deu uma comentária também na... falando da apresentadora do Jornal do Almoço. A Cristina Ranzolim. A Cristina Ranzolim, né? O que ele falou da Cristina? Eles estavam falando de apresentadores e tal, e aí ele se referiu a ela com bastante carinho, assim. Ela disse que foi pega de surpresa porque as pessoas começaram a mandar mensagens pra ela, dizendo olha, tu tá no BBB, tu tá no BBB. E ela disse que tava no cabeleireiro quando começou a entrar mais de 100 mensagens no Instagram falando que eu tava no BBB. Eu acho que eles estavam falando de apresentadores de televisão, disse ela. E ele não deve nem... Ele disse que ela é muito querida. Podia de se lembrar de mim, né? Ela é a coisa mais amada. Eu criei olhando o Celso da TV Uruguaiana. Não tinha em Alegretão TTV. Pegava daqui. Mas pegava daqui. Mas aí ia lembrar de ti, cara. Ele não deve nem lembrar que ela trabalhou na Globo mesmo, né? Não, não era da... Não era do tempo dele, né? Jornal hoje. Que idade ele tem, o Matheus? 27, eu acho. 6 ou 27 anos. Pois é. O outro tem 21, né? Uri? O Davi tem 21. O Davi tem 21 e a esposa dele 42, eu acho que. Isso. Tá bem. Aí foi feio o chisme mesmo, né? Apaixonado do bichinho. Ontem eu vi o chisme dos caras lá. Foi feio. Eu achei que ia expulsar. Hoje teve peladões na piscina. Ah, hoje. Tiraram tudo sem roupa, né? Ah, você tiraram? Os cinco, inclusive o Matheus. O Matheus, o Davi e as três gurias que fazem parte do grupo deles ali, que estão fechados com eles, tiraram, você pelaram e pularam na piscina. É mesmo? E os dois só agarrando o material e escondendo, né? Uma toalha, assim, numa camiseta. Na bermuda, na bermuda. E as gurias só com a parte de baixo do biquíni e as mãos segurando os peitinhos. Ah, segurando. Era um topless. É, era um pelado peronomútil. Mas pularam. Fizeram... Porque o Davi tinha prometido que quando ele completasse 80 dias, ele pularia. E aí convidou os outros que aceitaram. Pois é. O Ednei aqui disse o seguinte. Cara, eu que destravava os play. Ei! Bota... Não, claro. Pagaçava. Ele desbloqueava, desbloqueava. Pra quê, Kéo? Pra o que que ele desbloqueava? Pra aceitar cartucho paraguaios. O CD pirata, é? CD, o CD. CDzinho. Não era nem cartucho, era o CD. CD pirata. É... Senão ele não lia. Pai, tá malando. Ai, vagabundo, tu destravou. Ele tinha que falar de ti, que destravou o play dele, cara. Se não fosse tu, ele não tava jogando play. Não tinha jogado. Tava lá embalado ainda. E o play, eu não sei se era um ou dois, que teve um período aí, que a gente tinha uma manha. Por exemplo, o CD não tava fazendo a... Não tava rodando o leitor, não tava lendo o CD. Aham. Aí tu pegava ele e virava ele de cabeça pra baixo. E aí ele funcionava. Ah, é? Tinha um esquema assim? É, tinha essa malandragem. Ah, eu não sei. Deixava meio na jargonal, de cabeça pra baixo, assim, ele funcionava. Tu sabe que eu conheci um cara que... Tu pegava, apertava o botãozinho pra ligar e já virava ele, assim, pra ele começar de cabeça pra baixo. Ele esquentava demais. Deve ser esses aí. Esquentava e ele tinha aquelas bolsas que a gente coloca nos pés quentes. Será que ele congelava? Pra hora que esquentar o play, ele botava embaixo. Ah, entendi. Pra dar uma bolsa de gelo. De gelo embaixo. Pra resfriar. Pra resfriar o play, cara. Aí botar fome. Boa. Será que não dava pra... Braçozinho! Não dava pra parar um pouquinho de jogar e deixar esfriar ele? Eu tenho o play 2 guardado lá do Chico lá ainda. O play 2 é o cinza aquele? Não, é o pretinho aquele. Ah não, então é o play 1 que virava, porque o 1 era o cinza. E aquele outro que tu comprou pro Chico, que a gente jogava e fazia exercício junto. Ah, o Wii? Pô, aquilo bota, aquilo cansa. Nintendo Wii. É, aquele é legal. Aquele era pra conseguir jogar. Jogava tênis e tu fazia com controle, assim. Isso. É, acho que o futebol também cabeceava. É, foi o primeiro assim, né? É, o tio Box. Tinha, tinha... Vinha uns artefatos, assim, que tu botava o controle. Na raqueta de tênis ficava no cabo. No cabo. E assim vai. E a arminha também, porque tu fazia... Uma vez tu me convidou pra jogar videogame e sair cansado. É. E soco e soco no UFC, tu fazia soco e soco. E levava também. Buscar no Uruguai, aquilo não tinha kit. Aí fez um contrabandation, né? Ah, é legal. Tá aí, ó. O abraço de Ney, o cara que destravava os Play 2. Ei, vagabundo! Luiz Antônio Rodrigues. Agora é tudo online, né? Agora não tem mais CD, né? É online, por exemplo. Tu vai jogar o Playstation agora... Tu carrega ele, né? Carrega ele, tu baixa da internet e joga, né? E outro dia eu tava falando das TVs aqui, porque vai chegar a hora que a TV é tudo. O pessoal já ouve o rádio na TV, né? Sim. Tem aplicativo lá, tu... Tem Alexa na TV, tem... Tu usa o Face, tu usa o YouTube, tu usa o WhatsApp se tu quiser. É. Agora, a TV também tem os games. A Playstation já tá lançando o... É incrível. Os jogos na TV. E aí tu vai ali e baixa o jogo que tu quer, paga e segue jogando na TV. Conecta os teus joysticks ali e vai embora. Loucura, né, cara? Loucura. Do jeito que vai o negócio. Diria um amigo nosso, é a globalização. É a globalização. Luiz Antônio Matias pergunta... Como escolher os números e saber quais são os disponíveis? Matias? Tu escolhe aí aleatoriamente e manda. É o seguinte, tu escolhe o número. Quando tu fizer o Pix, tu escolhe o número e manda lá pra aquele e-mail com o comprovante. Se esse número tiver preenchido, eu vou responder e vou dizer, ó, esse aqui já não tá mais, escolhe outro. E assim nós vamos jogando até um que encaixe pra ti. Ponto. Simples, simples. Quando encaixar? Eu tô com tempo e eu me presto a entrar em contato com todos. Não se preocupem. É, o Glaucio vai até dar sugestões, assim, quando ficar muito difícil. Quando tiver... Ó, tem esse e aquele. Terminada a lista. Ah, tem o 18? Ah, não tem o 18? Aí eu te mando. Não tem, mas é o 18. Escolhe outro aí. É o mais próximo. Ficamos trocando figurinha até uma hora que vai encaixar o teu número. Tá bem? Leandro Ramos, boa noite. Lia Bax, Márcio Correia, Euclides Fernandes, Josiane Silva. Só lembrar o pessoal que tá comprando, que eles estão escolhendo do 1 ao 100, eu acho. É do 1 ao 500. Tu tem muitas opções pra escolher, então. Então, escolhe do 1 ao 500 aí. Sem se preocupar com... Ah, eu quero o 23. Porque do 1 ao 20 já quase não tem nada, por exemplo. Eles estão escolhendo os números mais baixinhos, mas tudo bem. Escolhe o que quiser. Só que tem a opção do 1 ao 500. São 500 números de opção. Muito bem. Tá aí. Chamou a atenção uma promoção. Vocês viram aquela promoção do tênis? Não. Os caras lançaram uma promoção de tênis. Promoção relâmpago. Foi na cidade de... De? De Paraíso. Bairro Paraíso, Zona Sul de São Paulo. Os caras lançaram uma promoção na noite de terça-feira. Era um dia de alusão ao tênis Air Max Day. O Air Max da Nike, certo? Que era do Jordan? Só que acabou em desordem e violência. Ou por quê? A promoção anunciada pela loja Guadalupe, em parceria com a marca Survival, prometia distribuição gratuita de produtos da Nike, incluindo o cobiçado tênis Air Max D.N. Moral da história, uma multidão chegou lá. E aí a coisa pegou. Teve gente ferida, teve gente apertada. Olha que hora da madrugada aqui. Olha só o que aconteceu. Tá louco. Uma galera, uma galera. Aí sim tem uma galera. Parece a minha apresentação em São Borges. Porra. Acho que clonaram a apresentação ali. Que loucura, né? Parece a Avenida Paulista lá. Os cracudos. Os caras prometeram alguns produtos. Chegou pedra, chegou pedra, chegou pedra. A divulgação feita nas redes sociais anunciava que não haveria fila e que os produtos não seriam entregues por ordem de chegada. Conceitualmente não é uma fila. É. Esse método aí não convencional de distribuição acabou gerando um tumulto descontrolado e teve gente apertada, machucada, pisoteada. E sem tênis. E sem tênis. Tá louco, hein? Meu Deus. Tá louco. Você presta? Estar na sola do pé não levaram mais nada. Além de terem roubado os tênis. O que essas imagens têm em comum? Mayara. Achei que é coisa, Mayara, não? Mas como é que consegue? E a Mari Fernandes. Ué, o que é que tem? Tem um efeito aí nessa imagem, né? Tá afinando, não? Tão afinando elas? Tá, mas elas estão magrescendo, né? Elas estão magras, mas deve ter um... Tão mais bochechuda ali. Eles estão falando que isso é o efeito Ozenpik. Que é a canetinha, a canetinha. Certo? Tem um Ozenpik na barriga. E eles estão falando o seguinte... É, não é pra comer caneta, gurizada, hein? Os caras estão roubando caneta, né? Pra caneta. Não, não, mas... Em quadrilha que é especializada no Rio de Janeiro e São Paulo de invadir as farmácias pra roubar caneta. Não, mas não é essas canetas Bik aí. Se liga, hein? Eles estão dizendo que quem tá usando o ozenpik fica com a cabeça grande e o corpo fino. Então, tão chamando ali, cabeça de ozenpik, ó. Essa moça eu não conhecia, sabe? Essa é a Mari Fernandes. É cantora também? Cantora também. Não é do meu... E ela tá cabeçuda mesmo, ela fica cabeçuda. Tá cabeçuda. Aí tá cabeçuda. Mas sabe o que que é, né? Cabeça reta. A cabeça não emagrece assim, né? Claro. Pode diminuir a bochecha e tal, mas... Te lembra o doutor Zácaro? O doutor Zácaro tá com a cabeça de ozenpik? Zécaro, com a cabeça de ozenpik, hein? É ozenpik? Faz o ozenpik pra nós aí! Olha, é claro que não tem nada comprovado de que isso possa acontecer. Sim. Mas a galera não perdoa. Mas a cabeça não é... Não tem como. Não tem como emagrecer a cabeça? Não. Mas as bochechas tem nada. As bochechas sim, mas o cabeção... As bochechas da Mari Fernandes aí, ó. Mas o cabeção não. O osso não vai diminuir. Como que era essa moça antes? Eu não conheço ela. Gorditia, gorditia. É? Tipo... Tipo o que vai chegar agora? Pouco aí. Não, não. Tipo eu, assim. Gordinha? Eu acho que... Tipo a Marília Mendonça, quem sabe? É, mais ou menos. Aí ela já tá bem... Menos gorda, né? Ou menos. De Marília Mendonça a Paula Fernandes. A Marília Mendonça é uma que tava emagrecendo também, né? Bastante. Emagreceu bastante. Muito. Muito. Aí tá ela antes e depois, ó, Celso. Ó, ó. A Maria Mendonça aqui. Você veste de preto, ó. Pra dar uma de briar. Mari Fernandes, é isso? Isso. Mari Fernandes. E a cabeça do Zempic lá, ó. Começa a seguir ela lá no Instagram. Como é que é a principal música dela? A nossa foto é você. É o Ding Dong. Qual é a música? Como é que é ela? Dá uma nota aí. Uma nota. Não, quando? Duas notas. Conheço, mas eu não sei a letra. Ah, o Glaucio se puxar, sai cantando. Não, eu não sei a letra. Eu conheço. Você não sabe esse refrão? Sim, eu conheço, mas eu não sei a letra. Pode ser várias músicas nesse teu refrão. É, pode, né? Ah, me ajude, hein? Vamos lá, pessoal. Manda o áudio cantando a música de Mari Fernandes. Mande pra 996-2260. Alguém nos salva? Canta aí no ar. Mari Fernandes. Minha ignorância do sertanejo é sertanejo. Sim. Maior sucesso da Mari Fernandes. Desde que você me viu, filho sumiu. Não é o refrão? É esse? Quer ir na Universal ali fazer um louvor? Deixa eu ver aqui, tio, mas que coisa. Você arruma uma vaga pra ti. Ninguém sabe de Mari Fernandes. Aí o Joãozinho sabe. Aí o João. Silveira, tu é dos nossos aí. O que destrava a game, destrava essa pra nós aí. Aí ele diz, é horrível a voz da mulher. Ah, é estridente. É estridente. Ah, é chiclete. É chiclete. É chiclete. É estridente. É chiclete. Seu brilho sumiu. Seu brilho sumiu, né? Aí, ó. Desde que você me viu, o seu brilho sumiu. Bota a Rui. Vai pro pendrive ou não vai? Por isso que pega, né? O cara nunca ouviu a música e já sabe como vai ser o refrão. É o programante. Vai ou não vai pro pendrive? Mas eu conheço outra dela. Agora não sei qual é. Conheço essa, mas acho que tem outra que é mais sucesso. Tem outra mais sucesso, né? Eu acho. É. A primeira, eu acho. A comunicação falhou? Como é que é? A comunicação falhou. Agora um cara tem um carro e colocar essa música pra ouvir. Acho que a nossa comunicação falhou. Eu falava toma e tu escutava amor. Era gostoso, mas você se emocionou. Era gostoso, mas você se apaixonou. Era gostoso, mas você se apaixonou. Não. Nem participação especial ali na música. Não, não, não. Eu não conheci nem ela e nem o cara. É com o Natanzinho. Que teve um problema agora. Ficou um tempo afastado. O Natanzinho voltou. Comunicação falhou. Não. Só o refrão. Só a introdução aqui. A gente já vê. Nossa. É aquele... Ó, a estrutura do Domênico. Não, não dá, não dá. Não é essa, hein? Não é essa, hein? É essa, hein? É essa aí? Não, não. Tem outra mais famosa. É essa? Ah, o França tá sabendo muito. Da Mari Fernandes. Comunicação falhou. Tá bem. Tá bem. Aí, ó. Cabeça do Zempic também. Conhecer essa cabeça de Zempic. Que legal. Que legal. Mas pra mim parecia um filtro. Aquela de ontem da... Aquela é a... Simária? Não. Mayara. Maraíza? Mayara. Aquela tava... E essa? Um, dois, três, vai. Passa lá. Ó, essa é dela? Essa é melhorzinha. Ah, é essa aí. Essa aí. Passa lá em casa, usa minha roupa. Tira minha roupa. Essa aí. Essa é essa. Lava minha roupa. Passa lá em casa, lava minha roupa. Essa aí, é essa aí. Estendido no varão. Boa, boa, boa. Essa música ela fez pra... Diarista dela, né? Isso. Passa lá em casa. Quebrou a cara e vai quebrar a minha cama. Estendido no varão. A Carol, a Carol aqui, ó. A Carol também mandou musiquinha aqui, ó. Abra o zato. Quebrou a cara e vai quebrar na minha cama. É isso aí, né? É, por aí, por aí. Vai quebrar a minha cama. Seu primeiro irmão. Quando cê me viu, vai. Tá boa, Carol. Tá ligado, tá ligado. Tá no pendrive da Carol, essa. Essa vai pro meu pendrive. Boa, boa. É facinho, facinho de conseguir essas músicas, né? Tá. Tá aí, cara. Assunto. É, um que latinamode agora, lembrei. Um que latinamode. Ela é meio cearense, nordestina. Tem um sotaque bem forte, né? Mas é legal a guria. É legal. É um que lacra, não moro. É o forronejo. Forronejo, né? É uma mistura. Forronejo. É o forronojo. Forronejo, que é o João Gomes com forró. É, o forronejo. Só o volante. O nosso volante lá da seleção. Gustavo Mingo. Na hora de folga, ele joga na seleção. Quando não tem show, ele vai pra seleção. Faz pênalti na Espanha, hein? Leandro Ramos, Lia Bax, Márcio Corrêa, Euclides Fernandes, Josiane Silva, Luiz Matias, Márcio Teixeira. Tá dizendo que sem o Ozempic, também o Faustão. Faustão é uma cabeça do Ozempic, né? É mesmo. Tá na fila, né? Cabeção aqui. O nosso cabeça do Ozempic aqui. É que o nosso não emagrece, né? É que o nosso não emagrece ali. É a cabeça que cresce sozinha, né? É, é verdade. Essa história aí dos caras roubando o Ozempic é... É verdade, né? Foi uma febre na Câmara, eu acho, né? Tinha muito deputado usando isso aí também. Tavam... Tavam se Ozempicando. Teve até uma denúncia de venda lá dentro, venda... Tinha o tráfico de Ozempic. Sem eu. É. A gente só em São Paulo, a polícia desbaratinou ali uma quadrilha que roubou um milhão e duzentos mil reais só desse medicamento. Pô. Eles entravam ceguinho nas gôndolas onde estavam lá nas... Quanto custa esse Ozempic isso aí? Que o jingle oficial é a caneta azul. Azul caneta. Vou ver aqui. O Ozempic quanto custa. Tu quer usar, quer ficar com a cabeça do Ozempic? Não, tá louco. Ele é pra uma coisa, né? É isso? É, ele é. Serve pra outra. Ele é pra o diabético. Diabético, né? Isso, e aí ele... Tem efeito. Ele tem uma substância, o princípio ativo dele, não me lembro o nome, ele inibe. Não dá fome, é. Provoca saciedade. É, é verdade. Tu fica achando que tá de boas. É a semaglutida, o nome disso. Semaglutida. E aí tem de vários miligramas. O mais leve é de 0,25 miligramas. Mas tem de 1 miligrama, 3 miligramas, 14 miligramas. Veja como é forte. O mais barato é 770 reais. Mas é eficaz, né? É bastante eficaz. Talvez esse tipo de medicamento, ele venha a provocar aí uma redução da necessidade de cirurgias bariátricas, né? Porque ele... Realmente as pessoas com obesidade... É que tem que buscar a orientação, né? Tem o quê? Tem que buscar a orientação. Não, é. A descrição médica. Não, é só pra inscrição, nem se não dá... A gente falou da outra vez, eu acho que o pessoal da audiência comentou que vendem libres aí também, né? Isso, nós comentamos aqui. Semaglutida. Esse é o termo. Esse é o princípio. Lá deve ser mais fácil conseguir. Faz dois anos chegou. No Brasil não tem genérico. Ah, vamos manipular. Ele serve e trata o diabetes 2, mas é usado também como inibidor aí. E ajuda a emagrecer. Que interessante, né? Sil Marques com a gente, Estela Mari, Eva Fidelis, Luiz Cláudio Benites, pede um abraço pra equipe de futsal Meninos de Ouro. Aí, meninos. Prato, meninos. Menino, menino. Aqui é o Luiz Cláudio Benites, né? O nosso nutricionista aí que vinha no Jornal da Ritz. É o Luiz Cláudio Benites. Ah, tá. Lembra dele? Abraço, abraço pra ele. Benites. Sandra Sosa. E aí, Sandra? André da Rosa. Tudo bem? E o Cabeça, hein? Cabeça de Deus em Pique? Amanhã, quem sabe, o Cabeça de Deus em Pique. Carlos Valença. Lúcio Mauro. Vai ficar mais magro amanhã aqui. João Luiz Gutierrez. Sérgio Brites. Abraço pra equipe. Sérginho. Jefferson. Comprou hoje os números aí do coisa, hein? Comprou, comprou, Sérginho. Já garantiu, hein? Sorteio. Sorteio. Jefferson Ajala. Marcelo Martins. Tome. Que mais? Aí, tá na tela. Isair Rodrigues. Marcos Alencardes, que o tempo bom era com o videogame do Atari. Pô. Ah, e é cartucho. Luiz Augusto Rezende. Tinha um que tinha 1.220 jogos. Bom. Bárbaro. Mas quando chegava no vigésimo ali, começava a repetir os jogos. Isto. Era bem assim, na memória. O Joãozinho Silveira pergunta assim, sabe de quem é esse carro? Agora é meu. Sabe de quem é esse carro? Me comprou um carro. É, agora é meu. Tá bonito, hein? Tá bonito, hein, Joãozinho? O pessoal deu uma ajeitada. Não é mais teu, esse carro. Não foi vendido. Aí, ó. Gilmar da Silva. Valeu? Bom proveito, Silveirinha. Trocando de carro, hein? E Holanda Lemons. Silveirinha nunca fez um pique, né? Nunca fez, nunca fez. Ô, Silveirinha, abre a mão aí, caixa alta. Hein? É bom trocar de carro antes da eleição mesmo, viu, Celso? Na verdade, eu só vendi, eu tô a pé. Ah, tu tá a pé? Tô a pé. Aliás, quem quiser me dar carona aí, depois do programa, eu tô aceitando. Gerson Garcês. Se der uma carona a pé, nós subimos aqui, ó. Eu sou parceiro. Com o Glaucio é melhor. Gerson Garcês, Fernando Cabreira. E aí, Cabreira? Em Bom Plã. Olha aí, Bom Plã. Jair Carrasone também. Antônio Elizalde. O César Fontoura aqui, boa noite. E o Cabeça e o Corpo de Osimpique não vem hoje, hein? Nenhum dos dois. Ele é o Osimpicão. A mulher aí é a Cabeça de Osimpique, o Glaucio é a Cabeça de Alambique. Isso. O Elk. Tudo bem em casa aí, né? Janice Pereira, Amorim Paiva, boa noite. Tudo bem, tá aí, ó. Turma, participa conosco aí, tá? Vamos pro intervalo e já voltamos com mais clubinho. o jogo rápido, enquanto a turminha vai chegando aqui. Lombi Jovem Hits. Essa rádio é tão boa que ouça até embaixo d'água, quer ver? Vem Tramissões, a parceria certa para a sua obra. Aqui você encontra o que precisa, do alicerce ao acabamento e até decoração. Tudo à pronta entrega no maior estoque da região. Visite o nosso showroom e conheça as melhores opções para a sua casa ou negócio. Além dos melhores acessórios e utensílios no nosso bazar. Pensou em construir e reformar? Pensou em missões, materiais de construção. A APS tem qualidade em produto. A APS tem o melhor atendimento. A APS tem tudo o que você precisa. A APS tem. A APS tem. Economia, o alineiro. A APS tem sua casa mais bonita. A APS tem. Almofada, travesseiro, tem toalha pro banheiro. A APS tem. A APS tem. Construtora Vortex, você pode controlar o atendimento que nos conquistou. Conheça a Construtora Vortex, sempre construindo sonhos com qualidade e segurança. Líder de mercado na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Certificada pelo ISO 9001 e Caixa Econômica Federal. Invista com confiança. Construa sua história conosco. Vendas de imóveis e construção de apartamentos. Realizamos sonhos. Construtora Vortex. Todo dia é um ótimo dia pra ir no Bar Free Shop. No Bar, as receitas da Semana Santa tem o toque especial com os melhores azeites e frutos do mar que harmonizam muito bem com o bom vinho branco. E pra Páscoa, muitas opções de chocolate das principais marcas mundiais. Mas se não quer chocolate, não tem problema. Temos brinquedos pra todas as idades. E segue a nossa promoção da Leves com até 30% de desconto. Antes de comprar qualquer coisa, passa no Bar Free Shop. Porque o Bar é daqui. É nosso. O Bar é teu. Atual Baterias trabalha com as melhores marcas do mercado. Moura, Eliar, Tudor, entre outras. Mas a atual é muito mais que uma loja de baterias. Tem peças, serviços e acessórios para o seu carro. Troca de óleo e filtros. Troca de amortecedores. Recondiciona amortecedores e entrega com garantia de 6 meses. Mecânica especializada em suspensões e freios. E atenção, a atual não cobra a troca de baterias e amortecedores. Vá visitar o Auto Center Atual Baterias. Doutor Maia, 40 e 1,70. Ou chame no Watts, 99945-8082. Aqui na Max Imagem, a sua saúde é nossa prioridade. Realize os seus exames com quem é referência em diagnóstico por imagem. Agora com a nossa nova ressonância magnética com inteligência artificial. E também tomografia computadorizada, ecografia, mamografia digital, decintometria óssea e radiografia digital. Agende agora mesmo pelo WhatsApp, 999005002. Venha cuidar da sua saúde aqui na Max Imagem. Me leva a Rádio Tax, me leva. Me leva! No centro, no bairro e na vila. A Rádio Tax, é conforto, é coisa fina. 2411 mil, 2411 mil. Recebe chamada da Argentina e do Brasil. 2411 mil, 2411 mil. O melhor tax na fronteira do Brasil. 2411 mil, 2411 mil. No aplicativo, baixo aplicativo Taxi Mil. O restaurante Ípica, a partir das 11 da manhã, serve o melhor buffet da cidade. Por quilo ou livre. E você pode servir e levar pra casa também. À noite, o Ípica se transforma em pizzaria, com o mais completo rodízio de pizzas da região. Mais de 40 sabores entre salgados e doces. Mais a típica gastronomia italiana, refri liberado e tudo incluso em um único preço. Restaurante Ípica, Domingos de Almeida 1594, fone 3411-0892. E você pode pedir pelo site www.restauranteipica.com.br. A Páscoa no Central Free Shop está recheada de ofertas. Encontre a seleção mais doce de chocolates importados. Linha completa da Planalto e ovos de Páscoa pra criançada. E tem mais. A Páscoa chega trazendo promoções imperdíveis. Camisas Calvin Klein e reserva no Pag1 Leve 2. Airfryers de 299 por 239 reais. E ventiladores de 299 por 199 reais. Aproveite as facilidades. Até 12 vezes sem juros em todos os cartões. Corra pra garantir os melhores presentes no Central Free Shop. Olá pessoal, aqui é o Dr. Elton da Clínica Magic Implantes. Hoje eu tenho um recado pra você que precisa de implante dentário. Aqui na clínica nós realizamos centenas de implantes todos os meses. E nós estamos transformando vidas. E queremos transformar a sua vida também. Então se você perdeu um ou mais dentes e sofre com a insegurança de falar, de comer e de sorrir. Agora é a hora. Você não precisa mais sofrer. Agende agora mesmo uma avaliação pelo 3402 4066 e vem pra Magic. Vem ter os dentes fixos novamente. Um abraço. O inglês do IASG sempre deu voz aos alunos. Voz para viver meu sonho. Voz para impulsionar minha carreira. Voz para a gente se conectar com o mundo. Voz para os meus alunos se expressarem dentro e fora da aula. O inglês do IASG te dá voz pra você ganhar palco no mundo. Matriculice já. Siga nas redes sociais. Arroba IASG, underline uruguaiana. O restaurante Ipica, a partir das 11 da manhã, serve o melhor buffet da cidade. Por quilo ou livre. E você pode servir e levar pra casa também. À noite, o Ipica se transforma em pizzaria. Com o mais completo rodízio de pizzas da região. Mais de 40 sabores entre salgados e doces. Mais a típica gastronomia italiana. Refri liberado. E tudo incluso em um único preço. Restaurante Ipica. Domingos de Almeida 1594. Fone 3411-0892. E você pode pedir pelo site. www.restauranteipica.com.br Já pensou em morar com vista para o pôr do sol mais bonito da fronteira oeste? Residencial Morada do Sol, na Avenida Pinheiro Machado. Terrenos com infraestrutura completa e matrículas regularizadas para financiar. Lotes prontos para construir. Ruas pavimentadas. Água, esgoto, iluminação pública de qualidade. Terrenos a partir de R$ 75 mil. Parcelamento direto com a urbanizadora ou financia sua construção. Venha fazer uma simulação. Morada do Sol. Contate e agende pelo 99611-3939. A coleção Outono Inverno já está desembarcando nas lojas Moda Pé. São as melhores marcas do mercado com tudo que está bombando no mundo da moda. A Ana Capri chega com mocassins cheios de estilo para a nova estação. Além disso, a Visano traz muitas informações de moda com seus sapatos estilo boneca e sapatilhas. Nas lojas Moda Pé, você compra agora e paga somente em junho. Isso mesmo. Os crediários e convênios estão somente para junho. Venha para nossas lojas e garanta o melhor para você e sua família. Estamos te esperando. Moda Pé. Três lojas para você ficar sempre na moda. Você está precisando de uma empresa confiável para fazer a sua mudança? Então não procure mais. Éder Correia Fretes e Mudanças está aqui para te ajudar. Atendemos em todos os estados, oferecendo serviços de mudanças exclusivas e compartilhadas. Tem caminhão saindo semanalmente para Porto Alegre, Serra Gaúcha e Litoral Catarinense. Ligue agora. E agende a sua mudança com Éder Correia Fretes e Mudanças. Você ama seu pet? Na Eco Três Rações cuidamos do seu companheiro com carinho e qualidade. Encontre as melhores marcas e os melhores preços. De BR Foods a Panelaço Pet. Especial Dog e a Royal Canan. Temos tudo para o seu amigo de quatro patas. Rações, acessórios, casinhas, caminhas, vermífugos para cães e gatos, comidas para aves e muito mais. E promoções incríveis. Visite uma de nossas duas lojas para melhor atender. Gonçalves Viana 1438, próximo ao cemitério. Ou na Flores da Cunha 3395, na quadra da Eco Três. Se tiver calor, chama no Wattes 984419109. A entrega é grátis. E precisando de banho para o pet? Ligue 34141291. Também é Wattes. Eco Três Rações. O super do seu pet. É muito legal! Grupo Jovem Hits! É legal demais! Muito bem, estamos de volta com o Clubinho. Aqui pela Hits e olha só quem chega para dar o ar da graça. Professor Gaspar! Boa noite, Brasil! E aí, Gaspar? E aí, galera? O Steve Wonder! Tudo bem? Pararará! O Steve Wonder! Tudo bem, professor? Melhor agora, melhor agora. São luzes, muitas luzes. Estou sem retorno. Praticamente um ídolo pop. Andou te chapando, né? Estou com os olhos vermelhos, Calcio Guterres. Isso é mito? Quem não tem coli? O cara que se rechapa e fica com os olhinhos mais sensíveis. Mito! Vamos fazer isso para ver? Não, eu não. Eu não. Estou fora. Sim, deixa a presença do THC da planta, baixa a pressão arterial e acaba por dilatar vasos sanguíneos e capilares, inclusive oculares. E é só o ocular que... Do globo terrestre. É só o ocular que dilata o... Ocular do globo terrestre. Causa a vermelhidão. Olhos vermelhos. Tem uma música do Guilherme Arantes chamado Olhos Vermelhos. De Olhos Vermelhos, de Pelo Branquinho, do... Aquele grupo de rock? Nenhum de nós. Não é o cara? Um abraço para o finado, João Vicente. Estão de volta. Acho que a única banda de rock é ter um acordeonista, né? Até um gaiteiro bom, né? Bom. E festival, né? Arranjador. O cara é gênio. Muito bom, cara. Entrevistei umas duas ou três vezes ele. O João Vicente? Sim. É a? Gente boa. Ele era legal, França. Eu não conheci o João Vicente. Gente boa. Gente mais legal que o Teddy, né? Muito, mas... Ah, não. Isso aí é... Não precisa muito. É. Se foi. Lutava contra um câncer no rinho, né? No rinhão, é. Como tem gente indo de câncer, né, cara? Deu uma parada hepática e se foi. Barbaridade. Boa noite, França. Saudações, tricolores. Capital Inicial. Antônio Elizalde. Não, nenhum de nós. Capital Inicial tem uma música. Os olhos vermelhos estão de volta, coisa assim. Não, esse aí é o Jorge Benjor. Os alquimistas estão chegando. Os olhos coloridos. Os olhos coloridos. Essa é agora do... Me quero os enfeitar. Os olhos vermelhos. É Olhos Vermelhos, Capitão Inicial. Estão sempre na vida. Lucas Echeverria. Boa noite. Boa noite. Que baita programa. Que baita programa. André Costa. Que baita programa também. Olha o piques, olha o piques. Tu conhece a Mari Alexandre, não. A Mari Fernandes. Mari Alexandre, conheço. E a Mari Fernandes. Canta a musiquinha dela. A Mari Fernandes. Quem é a Mari Fernandes? É uma cantora. Sério? Forronejo. Tem mais uma. Tem. Forronejo. É um ícone. Aí, ó. Tá usando a canetinha. O França já mostrou ela depois da caneta de Osempic. Eu achei que... Caneta Osempic. Aí ela, a cabeçuda. Ficou com a cabeça. A cabeça parece um tchancho, hein? Cabeça de tchancho. Uma tchancha. Olha aí, antes e depois, ó. Só no Osempic. E aqui também, ó. O braço dela agora é a coxa. Aí é o Osempic, a Mayara e Maraísa. Sério? Sim, sim. O SD Senna é a Mayara. Não, isso aí ela tirou a tripa Mondongo. Mayara. Agora é só Mayá. É. Mai. Faltou o resto. É, ó. Também é a canetinha, hein? E o que é o cabeça de Osempic. E o Jorge Bonjove. Só quer saber de Pix. Jorge Bonjove. Fernando Rubinho, Hermeto Pessano. Boa noite. Giovanni Ramos. Boa noite. Na Escuta com a Morgana e Suellen. Aí, Morgana e Suellen. Ligados. Morgana não me debruxa, hein? Nelsinho Neto. Sempre. Abraço, Nelsinho. O professor sempre um gênero do Lehmann. Olha, amor. Olha a verdade. Faça o Pix, amado. O Álvaro disse, eu já usei a canetinha. Toda sexta leva um piquezinho. Seis quilos já perdi. Não parece. Isso aí dá um churril. Falando em pique, só dá um aí, Álvaro. Hein? Isso aí dá? Não dá, não. Que dá churril é aquele outro que o cara tomava. Tinha uns que o cara tomava e o cara saía. Que dá churril é a manga com leite. Saía óleo. Que dá churril é um chispo branco. É aquele que o cara tomava. Nunca me animei tomar. Os caras tomavam aquilo e saíram com as calças manchadas assim. Saíram na rua assim de repente começavam a vazar, vazava. Tinha um problema. Vamos lembrar rapidinho aí. Que foi muito vendido. Ah, mas virei chimarrão com caldo verde caindo pelas calças. Não, era óleo, cara. Saía, ao invés de sair as fezes, saía um óleo. Sim, começava a derreter tuas tripas. Um azeite. Facilitava o serviço da BRK. Que remédio era aquele, bem conhecido aí. Sim, foi. Remédio para emagrecer. Para emagrecer. Não, não vai aparecer. Que dá churril. É, que dá churril preto. Não sei o que é óleo. Óleo no final. Que dá churril preto, bota aí. Não, não. Se eu perguntar para o Leopoldo. As paredes de lanchonete correndo. Pessoal da audiência, certamente alguém tomou. Eu tenho um amigo que tomava, pai. Eu vou perguntar para ele. Olha aí nas lives aí, Glaucio, se alguém já escreveu. É o quê? Como é que termina? É um remédio que o pessoal tomava para emagrecer. Gordô, como é que era o nome do remédio aquele que tu tomava e dava churril? E dava... Aquele para emagrecer. Ai, ai. Era... Aquele negócio que vai... Alguém vai dizer o nome do... Ah, é aquele. Isso, aquele. Isso mesmo. Estava aqui ó, na ponta dela. Chiliton, diz o volta. Chilitol. É? Chiliton é sucre. É o adoçante, né? Não, não, não. Era um remédio. Chiliton. Não, chilitol é o substituto do sucre. Chilipá, quento. Chilipá. O xiripá é o que tu veste. Xenical. Xenical. Isso, xenical. O Álvaro mandou aqui, xenical. O Álvaro tomou também. Álvaro, tu tomou xenical, né? Ouvi muito, cara. Xenical, brother. E usava fralda. Tinha que usava fralda, né, cara? Sim, tu comprava o xenical esse aí e tu ganhava um pacotão de flarda. Eu não sei se o xenical não ficava com o ventinho vazando, né? Com a rodela, né? Não, tu virava com a rodela ardida, né? Olha aí pra nós se o xenical continua sendo vendido, eu acho que não. A fórmula, sim, do Orlistate. Orlistate. É a fórmula Orlistate. Agora, eu pesquisei aqui o remédio que dá. Só pode ter sido o Rafa, que mandou. Só pode ter sido o Rafa. E esse remédio, você é pra quê? Exato. Ele absorve a gordura, cara. Isso. Tu tem que tomar antes de comer. Tu tem que tomar antes de comer. Ele separa a gordura toda e larga no... E larga no bueiro. É que nem quando a pia tá com aquele óleo, assim, tu larga a água aqui. Diabo Verde. Orlistate, é isso aí, ó. Ele aumenta... Quando tu passa na boca do bueiro e tem aquela fumaça saindo da boca do bueiro aí, pode ter certeza que algum vizinho tomou isso aí. É. É, toda a gordura sai. Ele separa a gordura do alimento e joga fora. E sai assim, ó. Tu tem que botar uma rolha. A légua. E ele sai da lope. Se chama coisa. Ou bota um... Ele absorve a gordura, diz o Rafa. É verdade. Faz uma ponta. E o Álvaro disparei e diz, ah, me cagava toda hora. Imagina, cara. Cagou, hein? Cagou em tudo. Faz uma ponta e anda com um galão na mão e bota um caninho lá. Isso. Vai enchendo o galão. Faz um... Eu não sei se não era esse remédio também que as pessoas tomavam pra emagrecer. E daí tinha uma alteração de humor. Mas também tu tá até cagando toda hora. Como é que tu não vai ficar azedo? O cara ficava estressado. Não, fere mesmo. Fica fedendo. Azedo. Fedoreto. A gordura ingerida da comida em torno de 30%. Virava... Ó. Era descartado. Virava praticamente uma graxeira, né? Isso. Era. É isso aí. A bolsa de graxeira. Ai, ai, ai. O abraço pro Ed, hein? Ela usava monjoaro. Que isso? Dois urubus entraram no restaurante... O Márcio disse que tem que usar a parceria com a Pampers. É tugão e genical é o combo. Isso. Já vai com a Pampers. Dois urubus entraram no restaurante e chegou o garçom. E o urubu pediu... Ó, eu quero um prato de bosta com alho. E o outro urubu... Ó, eu só quero com bosta. Bosta só. Alho eu não quero. Mas por que tu não quer alho, cara? Não, não. Hoje eu vou sair com uma gatinha. Eu não quero chegar com mau hálito. Muito bem, a turminha tá conosco aí acompanhando e tem perguntas aqui, ó. Tem perguntas. Oi, da tela a pergunta. A Carol mandou perguntas. Quer saber. Cadê o cabeça de caixa d'água? Eu quero saber onde que tá o cabeça de caixa d'água. Onde que tá o cabeça de caixa d'água? Ele errou. O banheiro. Ele fez de... Em vez de tomar a canetinha, ele usou o chile. Ficou. Aí não consegue agora parar. Vocês vão indo, coitado. Tá lueco. Tá brava a coisa, Carol. Não adianta a caneta, tem que ser um pincel atômico. É verdade. Aquele cara do caneta azul tá rico, hein? Será, hein? Hoje ele postou um negócio dizendo que tinha comprado o carro de 600 mil reais. Como é que pode, não? Como é que se cria? E o empresário limpou ele. É? Mas hoje ele postou, diz que comprou o carro. Ele voltou e não, comprou tudo. 600 mil. Miguel. Miguel. Não, Manuel. Manuel Alves. Renato Fonseca. Monjoaro aqui, ó. É o concorrente do Ozempic aí. Abraço aí pro... Pro Ed, que tá ligado, hein? Ele tá na caneta. Tá usando também? Ele tá na caneta. Tá na caneta. Ele tá na caneta. É remédio pra diabético. Tá no Monjoaro. Se eu passar por alguém na rua, eu vou dizer, tu tá na canetinha. Tu tá na caneta. Tu tá na pedra. Agora é tu tá na caneta. É isso aí. O cara emagreceu, ficou cabeça grande. Achei que a Monjoaro vendia roupa. Pois é. Agora vende caneta aí pra emagrecer. Tá aí. O assunto do dia é esse. Cabeça de caneta. Cabeça de caneta é bom, né? Tá bem? Tá bem? Saiu a decisão da juíza de família. Qual vara? Do julgamento sobre o caso de paternidade aí. Uma ação de paternidade que uma mulher estava buscando saber se era filha do Pelé. E aí? A juíza... É do Maradona. Apresentou com os laudos ali, os exames de DNA, dizendo... Não. Não é filha. Não é não. E agora? Ainda tem recurso. E agora, José? Sim, mas vai recursar o quê? Pois é, se o DNA... Sou sim. É o recurso. Eu me sinto filha do Pelé. Eu me auto declaro filha do rei. Isso, isso, isso. Outro DNA. A princesa. Eu posso ser o que eu quiser, afinal? Não, não, não. Eu sou filho do Pelé. Que loucura. Essa gente não é fácil, hein? Chamou atenção umas ruas lá da área central de Apucarana, no Paraná. A nova sinalização... A nova sinalização horizontal de trânsito, as faixas de pedestre. Porque os caras pintaram de uma loucuragem, fizeram do cruzamento lá um... sei lá. É só olhando pra ver. Parece que é um jogo de trilha, assim, de... Mandando grupo ali, cara. Busca aí a Apucarana, a faixa de pedestre. Não, é. Vale a pena, vale a pena. Os computadores de ponta aí, logo. Vocês criticam aqui, Uruguaiana, o trânsito, as lombadas... Sim, tem uma lombada, uma quadra, tem outra e tem outra. E aí uma sinaleira. Vocês viram que nós recebemos aí um pedido de um vereador só, ou vereadora? Ela pedia cinco... cinco de uma vez só, cinco lombadas. Vai no atacado, né? Cinco lombadas, tu sabe o que é isso? Não, eu... tu deixa o carro e anda a pé agora, aqui, Uruguaiana. De uma vez só. Ela só pediu, assim, de uma vez só, que era o cinco lombadas ali. É brincadeira, tio. Aí não dá pra ser feliz, não. Dançando lombada e dançando... O brabo é que dão, né? Dão. É verdade, professor. Dão. O brabo é que dão? Dão, corta pra essa gente? Precisamos do gentimento do engenheiro de tráfego, Uruguaiana. Precisamos contratar um engenheiro de tráfego. Qualquer um vai lá e diz, bota esse troço aqui, uma sinaleira na esquina. Contra o sol, por favor. Aí tem aqui uma, bota outra lá e outra lá, porque daí ninguém anda. Meio dia, tu chega em casa, duas à tarde. Que isso, gente? É brabo, é brabo. Na preferencial, na preferencial. Olha isso aí, ó. E aí? Deve ser alguém dos nossos que foi lá fazer isso aí também. Não dá ideia, não dá ideia. O que que é isso, cara? É, xuxa na zebra. Eles querem chamar a atenção do cruzamento. Não sei o que que eles querem. É, e conseguiram, não? Deu xuxa na zebra. É isso aí. Mas, assim, o prefeito diz o seguinte, ó. É por aí. E o que diz o CONTREN? O CONTREN? Está recebendo um projeto de remodelação para se tornar um shopping a céu aberto. Hum? A rua. E aí ele está adotando essa pintura inovadora que vai garantir ainda mais visibilidade e segurança aos usuários. Eu já vi em algum lugar, e aí é até bem interessante, acho que eu não estou viajando. Ou não. Uma faixa de segurança na diagonal. Na diagonal, fazendo um xix, como diria a xuxa, no cruzamento, assim. Eu já vi isso em algum lugar, em cidade grande. Teu sonho, Angel. É. Pode ser, eu sou uma visão. É, além do alcance. Mas essa daí é tipo assim, ó. Aqui é do pedestre. Meu Deus. Ele vai para lá, ele vem para cá. O bom é que o Urugano não precisa pintar a faixa, né? Essa na diagonal. Porque ele já atravessa de uma esquina a outra na diagonal. No meio da rua. Mas é legal. É, é maravilhoso quando tu passa por cima, Dom. É legal. Aí tu te incomoda o resto da vida. O nosso carrinho novo, adquirido, aí estava pintando hoje de tarde. Mas ele tem que ver que ele não pode passar em cima do que ele pinta, porque senão mancha tudo para os lados. É, é. O pessoal ainda está, parece a... Tem treinamento. Parece a Leninha. Parece a Leninha desenhando lá. Entendeu? Nós, canhotos, sofremos com isso. A gente vai escrevendo e vai borrando. Que loucura, né, tio? Não, não, o troço... O Urugano não é para Amador, cara. Pinta em cima da linha. Não dá. Parece aquele teste psicodélico. Isso. Estão esperando a resposta aí. Como é que é? Como é que é? Não é a carteira. Psicotólico. Psicotrópico. É. Psicodélico. Psicodélico, cara. Não é fácil. Passou no psicodélico, o que é? Passei, cara. Eu não sei como. Mas passei. Para Lombadas, eles têm dinheiro. Para pagar carro do meu amigo, que um funcionário da prefeitura bateu com o rolo compressor, eles não têm. Ah, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vai te lamentar em outro lugar. Mas não fez muita coisa, só deu uma entortada na estrutura. Amassou o eixo. Passou por cima, virou uma panqueca o carro. A panqueca. Agora deu o retorno na seleção. Isso. Cada coisa que acontece, né? O brasileiro, ele tem que ser estudado, realmente. Tem que ser estudado. Aqui o pessoal mandou em Campinas, capital... Isso é aquelas naves que param nas lavouras, cara. É baseado, né, Cão? Campinas, São Paulo? É, Campinas. Vejam as imagens da faixa de segurança em Campinas. Aí, produção. Põe da tela aí as imagens. Põe da tela aí, produção. Ó, viu? Eu não tô louco. É pra atravessar em diagonal. Olha lá, professor. Eu tava vendo aqui. Não, muito bom. Gostei. Aí, sabe o que que falta aqui? Campinas. Uma sinaleira nos quatro costados e uma lombada nos quatro costados. Grande cidade do estado de São Paulo. O que eles vão fazer é o seguinte. Pra atravessar em diagonal, com a sinaleira, para todas as sinaleiras. Fecha tudo. E vai tirar dentes. Isso, isso. Aí abre tudo pra todo mundo. O que que tu acha? Deu uma maravilha. Bem legal, né? Ah, ótimo. Ah, excelente. Ótimo. Excelente. Contratar um engenheiro de tráfego. É isso, né? Pra fazer essa porcaria aí. É bosta, hein? É isso que tá faltando, então, pra nós? Com certeza. Ah, não. É? Pra nós falta. Tá bem. Mas aqui temos técnicos, não é? Nem tem preocupação. Ou a gurizadinha aquela ali do orto, que faz as sinaleiras, aquelas aí, também já serve. Também, né? Dá uma gorja pra gurizada ali, já pá pá. Tá ali do Fernando, né? Hum, é verdade. Olha aqui, ó. Imagens de hoje circulando. Olha que lindo. Vamos passear na floresta. Na floresta amazônica. Várias fotos fizeram um book. Vocês viram isso? É um ensaio fotográfico. Por que o Boto Corderosa não faz o serviço? Lula e Macron, na floresta amazônica, tiraram fotos de mãos dadas, passearam, enquanto seu lobo não vem? Isso. Capa de que filme pode ser esse, hein? Ah, meu Deus. Me dá tanta raiva. Vem que no caminho eu te explico. Sugestões aí do filme que a gente pode assistir aí com essa imagem maravilhosa. Maravilhosa. Interessante, hein? Acho bem interessante. O que o Faustão falou pra Chapeuzinho Vermelho? O que que é o... Ô, lobo meu! Ô, lobo meu! Tá bem? Eu faço. Cada uma, hein? Mas é... Só que ele errou o nome do cara, né? Chamou o cara de Sarkozy. Meu! Assessoria! É isso que nós estamos... Isso aqui nos lidera, hein? O Sarkozy faz 18 anos que não é mais presidente. Mas ele se superou porque o Biden chamou ele de outro. Do... Daquele... Tony Blair. Não, não. Do... Do... Do francês também. Ex-presidente lá. Zidane! Zidane! Bah! Charles de Gaulle! Não. É. Não. Esse era o... Foi o último francês. Michel Platini. Não é o nome do... Do americano? Presidente? Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden. São dois velhos que estão gagá já, né? Ele já tem que... Ele chamou o Emmanuel Macron de François Mitterrand. O pior, o mais difícil ainda. Eita! Chamou ele de François Mitterrand, que foi... Que já morreu em 96. Já usou ele, né? O François Mitterrand na areia. E hoje foi o Lula que chamou ele de... De Nicolas Sarkozy. Sarkozy. Tá bem? De mãos dadas na floresta. Que bonitinho. Eu odeio essa gente. Que bonitinho. É. Estão inaugurando como é que é... Submarino, né? Isso. Por que não entram no submarino, já disse? Entram e vão. Isso, e sumam. Primeira viagem, isso. O Lula é capaz de abrir a janelinha. Entrando no submarino e puxa a descarga. Explode esse bosta aí. Eita. Vocês são mal, hein? Leandro Ramos. Diga. Boa noite. Tudo bem? Álvaro Teodoro em Santa Maria. Diz que essas faixas parecem no Japão. É, mas não. Já andou por lá? De repente. Pois é. Vocês viram aquele caso? Qual? Do cara. Até vou pesquisar aqui, porque é algo impressionante. Isso é incrível. Bizarro. 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 Planeta bizarro. Aconteceu na Califórnia, nos Estados Unidos. Um caso bizarro foi registrado. Na última sexta-feira agora, uma pessoa foi atropelada por um trem. Meu Deus. E teve a perna amputada ali no local. Um homem, que ia passando, pegou a perna e comeu. Ali mesmo? Ali? Canibalismo selvagem? Tu sabe o que é isso? Eu uso o livro. Rezendo Teles, 27 anos, se deparou com a vítima do atropelamento e, em vez de socorrê-la, roubou o membro desse padre. Está numa broca pior que a nossa, hein? Uma equipe de trabalhadores que fazia reparos na estação testemunhou a cena. Teles começou a mastigar ali. Ele estava mordendo e batendo a perna na parede. Que lindo, para assaltar o tutano. Apreguiçou-se que o ladrão de pernas fosse uma pessoa em situação de rua. Mas não. Então, após a prisão de Teles, foi constatado que ele mantém uma extensa ficha criminal. Pernilca. Que lindo, hein? Nem vou mostrar a cena porque é. Lê na semana certa. Ah, isso é bizarro. Cara de louco. Cara de louco. Sabe que o cara... Não. Vocês assistiram aquela série do canibal americano? O que come de tudo não passa fome. Você não quer usar a fome? O Anibal, o Anibal. Não, não. A outra, aquela da Netflix. A nova. Não. Eu assisti um episódio e bastou, viu? Falando em Netflix. Espera aí, só um pouquinho antes. Porque tem coisas incríveis. Esse foi um acontecimento dessa semana. O Glaucio antes ali falou no ar. E a gente falou hoje de manhã. Lá em Curitiba, o cara que mora num prédio... Curitiba, Paraná, França? Ele resolveu cortar a corda que segurava o andame do limpador de vidro que tava do lado de fora, meu. O que tu vai fazer agora? Eu vou cortar essa corda. O cara cortou a corda do operário lá que tava limpando os vidros. Tá atrapalhando minha visão. Deu vontade. Foi preso? Claro. O mínimo, né? Sorte do cara que ele tinha um outro dispositivo lá de segurança, que eu não sei qual é. É no cinto. No cinto tu tem dois ganchos, né? Dois em forma de T. Dois talabartes em forma de Y, melhor. Dois T junto, professor. E aí tu tem os pontos de ancoragem pra ti não cair, né? Ah, tu já fez esse tipo de... É que nós precisamos ter... Nós precisamos ter os cursos... Por que tá rindo, hein? As NRs que fizeram. Porque ele é um idiota, ele é um ignorante, né? É um ignorante atrás da mesa dele. Ele não sabe que é um trabalho em altura. Nem que existe uma NR específica pra isso. NR 10, NR 12... Não sabe, fala bobagem aí, fala bobagem. E ri a toa. Pra mim isso é o número da cachopinha desses igreos. Então quer dizer que o senhor entende, mas nunca praticou. Já participei dos cursos, inclusive de resgate, e fui resgatado. Foi? Fui resgatado. Com os ganchos? Quantos precisaram? Um abraço pro Oswaldo, um abraço pro Oswaldo aí, que é o cara que... Tu veio com aquele cara agarrado na tua cintura assim? Hã? Aquele agarradinho na tua cintura, tu veio assim? Não, a maca tava no chão. Ah, no chão. Mas os guris fizeram o resgate. Cadeirinha? Isso, da cadeirinha. Agora o... Tomara que tu nunca precise, porque eu vou lá e vou mijar em cima de ti. O advogado do cidadão... Eu lembro daquela vez que deu um edifício pelote e os caras não vão lá. O advogado do cidadão que tentou cortar... Que tentou não, que cortou a corda. Cortou, cortou. A corda, essa, o laço, o cabo, sei lá o que. O advogado dele disse, não houve prejuízo para a vítima. Não houve. Não houve, porque o cara tava com outro sistema de segurança, porque senão tava morto. Olha a altura do prédio. Um advogado fala uma coisa dessa, tem que responder junto com o seu cliente. Tava lá em cima, no último. O cara é mal, hein, tio? Tentativa de homicídio não? Que dúvida, não? O advogado disse que não. Não, não teve prejuízo. Não, não teve, não. A vítima está intacta. A cueca é perda total. E nem tomou um xerecal esse aí. Deu PT, deu PT. Ó, que tal, né? Os caras estavam de limpeza. Tinham cinco pessoas lá trabalhando pra fazer a limpeza da fachada. O que que tu acha? E aí, três deles se deram conta que o morador estava querendo cortar as cordas. E aí ele... Mas é um surto. É. O cara passou com uma faca e um amolador por um dos funcionários e disse... Agora eu tenho que... Vamos parar com isso aí. Eu vou lá limpar, eu tenho que saber quem é que mora no prédio, assim. O cara tem surto, se não tem. Vamos ter que botar na... Depende, é com surto ou sem surto? Surto é mais caro. Tirem as facas. Tô de saco cheio, ele disse, foi a última frase. É meio parente do Glaucio, eu acho. De puxar a facão. Ah, esse barulho aí, sei lá que os caras estavam incomodando ele, né? Que bárbaro. Daqui a pouco, aquele ranger do... Tava limpando a janela deles, vagabundo. Ele estava sob efeitos de substâncias ilícitas. Ah, não provaram. Não provaram. Não provaram. Não provaram. Os olhos vermelhos. Não, ele tava na boa ajuda. O café preto, no máximo. É. Tava de boa. É a semana da Páscoa, né? É o brinquedinho aquele das crianças, o xereta. Os olhos vermelhos. Se o professor fez a limpeza no andaime da Torre de Pizza, lá na Itália, quando ela tava bem, né? Depois que ele fez, entortou. Eu levei a mãe dele junto. Diz o Marcos Abade, foi teu amigo. Ah, foi o Abade. Pobre da doutora. Não levei a doutora, viu? Aquela pequena inclinada. Seu vagabundo. Eita. Vocês viram o cara que tava gravando, recebeu uma ligação e ele viu que era um golpe e começou a filmar a tentativa de golpe. E no final, ele caiu no golpe da cara. O cara é bom, hein? Esse cara... Ele começou a filmar assim. Parente do André. Tem um vídeo rolando aí. O cara começou a filmar, dizendo, e o cara dando olhos, ah, tem que fazer um pique de três mil e tal, tu ganhou não sei o que, um prêmio. E tu tem que digitar um... Seis dívidos que vão aparecer aí pro senhor. Aí apareceu os números e ele digitou. Puf. Aí começou, desconectado o telefone. Pronto, acabou. Faqueado. Burro. Foi dar uma de mal, de esperto. Ele achou que não era... Amado. Não era a etapa final ainda do golpe. Amado. Amado. Para todos. Vamos para o intervalo, já voltamos. Prepara aí, fica aí. Alguma coisa o Renan mandou pra nós, Paulo Pavi, maravilhoso. Olha só, vamos para o intervalo, já voltamos, temos visita aqui. Fica aí, fica aí, tá? Jogo rápido. Bem rápido mesmo. O que será? Esse é curtinho. Peraí, deixa eu... Esse é bom. Esse é o meu remédio, é curtinho. Não importa o que seja, mas é bom porque é da pá. Perdão. Plano e Jovem Hits. É muito divertido. É, ué? A Páscoa no Central Free Shop está recheada de ofertas. Encontre a seleção mais doce de chocolates importados, linha completa da Planalto e ovos de Páscoa para criançada. E tem mais, a Páscoa chega trazendo promoções imperdíveis, camisas Calvin Klein e reserva no Pag 1 Leve 2, air fryers de R$ 299 por R$ 239 e ventiladores de R$ 299 por R$ 199. Aproveite as facilidades, até 12 vezes sem juros em todos os cartões. Corra para garantir os melhores presentes no Central Free Shop. O inglês do IASG sempre deu voz aos alunos. Voz para viver meu sonho. Voz para impulsionar minha carreira. Voz para a gente se conectar com o mundo. Voz para os meus alunos se expressarem, dentro e fora da aula. O inglês do IASG te dá voz para você ganhar palco no mundo. Matriculize já. Siga nas redes sociais, arroba IASG, underline uruguaiana. Vem Tramissões, a parceria certa para a sua obra. Aqui você encontra o que precisa, do alicerce ao acabamento e até decoração. Tudo à pronta entrega no maior estoque da região. Visite o nosso showroom e conheça as melhores opções para a sua casa ou negócio. Além dos melhores acessórios e utensílios no nosso bazar. Pensou em construir e reformar? Pensou em missões, materiais de construção? A B e S tem qualidade em produto. A B e S tem o melhor atendimento. A B e S tem tudo o que você precisa. A B e S tem. A B e S tem. Economia o ano inteiro. A B e S tem sua casa mais bonita. A B e S tem. Almofada, travesseiro, tem toalha pro banheiro. A B e S tem. A B e S tem. Conheça a Construtora Vortex. Sempre construindo sonhos com qualidade e segurança. Líder de mercado na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Certificada pelo ISO 9001 e Caixa Econômica Federal. Invista com confiança. Construa sua história conosco. Vendas de imóveis e construção de apartamentos. Realizamos sonhos. Construtora Vortex. Olá pessoal, aqui é o Dr. Elton da Clínica Magic Implantes. Hoje eu tenho um recado pra você que precisa de implante dentário. Aqui na clínica nós realizamos centenas de implantes todos os meses. E nós estamos transformando vidas. E queremos transformar a sua vida também. Então se você perdeu um ou mais dentes e sofre com a insegurança de falar, de comer e de sorrir, agora é a hora. Você não precisa mais sofrer. Agende agora mesmo uma avaliação pelo 3402 4066 e vem pra Magic. Vem ter os dentes fixos novamente. Um abraço. O restaurante Ípica, a partir das 11 da manhã, serve o melhor buffet da cidade. Por quilo ou livre. E você pode servir e levar pra casa também. À noite, o Ípica se transforma em pizzaria, com o mais completo rodízio de pizzas da região. Mais de 40 sabores entre salgados e doces. Mais a típica gastronomia italiana. Refri liberado. E tudo incluso em um único preço. Restaurante Ípica, Domingos de Almeida 1594, fone 3411-0892. E você pode pedir pelo site www.restauranteipica.com.br. Todo dia é um ótimo dia pra ir no Bar Free Shop. No Bar, as receitas da Semana Santa tem um toque especial com os melhores azeites e frutos do mar que harmonizam muito bem com o bom vinho branco. E pra Páscoa, muitas opções de chocolate das principais marcas mundiais. Mas se não quer chocolate, não tem problema. Temos brinquedos pra todas as idades. E segue a nossa promoção da Leves com até 30% de desconto. Antes de comprar qualquer coisa, passa no Bar Free Shop. Porque o bar é daqui. É nosso. O bar é teu. Clube Jovem Ritz. Muito bem, já estamos de volta com o Clubinho aqui pela Ritz nessa noite de quarta-feira, né? Antevespera. Olha só quem aparece aqui hoje. Arthur Rilo. Arthur. Bem-vindo, bem-vindo. E vem de sacolinha. Eu tava passando ali pelo Bar Free Shop. Esse é aquele do professor Raimundo? Vinha eu. Vinha eu. Eu tava passando por ali e aí o Paulo Pavin, Dona Verônica e nosso gerente Renan, eles mandaram essa... Que fácil. Miminho? Esse miminho pra vocês de Páscoa. De Páscoa. Olha aí, meu. Ó, tá pesado. É um sortido. Tem uma série aí pra vocês provarem. Esse é o cara. Tem alguns. Alguns. Tu sabe que lá no Bar, o bom lá é que não é só de chocolate que se faz a Páscoa. Bar. Tu pode aproveitar os descontos da Leves, que estão em até 30% de desconto. Tem televisores também. Tem televisores. Tem a promoção da televisão. Tive lá hoje. De 1.100 por 699. De qual é? 32 polegadas. 32? Boa tarde. E a que é de 43... Boas linguinhas, boas linguinhas. Tem a de 43 também. Que tá 999. 999, é de 43. A de 43 mil pilinhas. Smart TV. Ganha um pila ainda. E a marca, que é a Hisense, que é uma marca importada muito boa. Baita pedida, hein? Então botar a TV espalhada por todos os lugares. Tira de perto do diabético aí, França, que ele não pode. Diabético não pode. Isso. Tem de todas as marcas aí. Tem aqui, ó. Bassi. Abraço pro Buda. Perúdira. Perúdia. Bassi. Hum. Tem aqui o miúca tradicional. Sim. Tem aqui caprite, que são os papadoulos. O que é? Aqueles canudinhos com chocolate. Canudinhos com chocolate. Aquela batata. Lembra daquela batata de chocolate? Chocolate. Chocolate é muito bom. Crispy. E o toblerone, né? Que é o toblerone, ó. Ó, pedacinhos de toblerone. Muito obrigado ao Paulinho, à Verônica. O que é que nós vamos provar aí, cara? Ah, qual é que nós vamos provar aí, agora? Todos. Isso aí nós vamos, não, não. Isso aí nós vamos comer um por dia. Um por dia. Até a Páscoa, no caso, não. Hoje é dois dias. Hoje é amanhã, então. Hoje é amanhã. Boa. Agora, o Arthur tá aqui também, porque esse final... Esse final de semana... Esse final de semana. Calma. Ah, mas tu tinha cinco anos quando começou? Não. Dez anos, bicho. Comecei em 2014. Abril de 2014. E agora, abril de 2024, dez anos. Tu vai fazer um show aberto ao público? Vai ser um show aberto ao público. Um show especial de dez anos. Nós vamos tocar as músicas que a gente já gravou. Mas também queremos aproveitar para construir uma nova história, que é gravar o nosso novo videoclipe da nossa nova música de trabalho, que a gente produziu com o Mateuzinho Soares, que é o contrabaixista do Gustavo Lima, em Goiânia, produção da música. Ainda não fui lá, mas esse ano eu vou para a Goiânia também, produziu uma música lá, um clipe especial em Goiânia. Opa. Aí saiu uma coisa bem bacana. Aí, pessoal de Goiânia. Mas começamos as demorações dos dez anos com essa gravação do novo videoclipe. E aí todo mundo vai participar. Na Orla do Rio Uruguai, que é aquele... Aí, na Orla. Que legal. Clássico, né? Até para vender Uruguai, né? Todo mundo com os ovinhos na mão. Domingo, né? Domingo. Que hora vai ser? Dezoito horas. Dezoito horas. Dezoito horas. A gravação a gente quer colocar para as dezoito e trinta, que fica aquele sol... Aquele meio sol bacana. Aquele horário que todo fotógrafo adora. Que todo fotógrafo adora. Os twilights. O que é? Twilights. E é o... O twilights é aquele do crepúsculo, né? Toalete. Toalete. E aquele horário das dezoito e trinta também é conhecido como um horário que bombam as selfies em Uruguai, né? A mesma foto de vários ângulos. De todo jeito, né, cara? É verdade. E vai ser ao fundo, então? Ao fundo. Ao fundo. Ali nós vamos ter o nosso Rio Uruguai já. O pessoal dos barcos também está se organizando. para montar um... Vai ter uma procissão de navegantes. Vai ter quase uma procissão de navegantes. Tu não trouxe, por exemplo, uma tesoura, Arthur? Para ajudar o que é o abrir a saca? Não vai conseguir. Não trouxe uma tesourinha, uma coisinha? Está difícil, hein? Vem de... Puxa uma faca aí. Vem de tesoura. Vem de tesoura. Vem de tesoura. Deixa esse. Está apanhando. Está apanhando. Vamos com esse aqui mais fácil. Ele está de olho no trono. Não, não, não. Olha o olho. Esse a gente já sabe como é que é. Nem técnico de seleção. Nem para a gente já conhece. Pega uma tesoura aí, Arthur. Camisete. Paulo, conseguiu. Saúde, Paulo. Ei, vamos convidar ele. Claro que isso. Tu é diabético, não te esquece. Boa. Então quer dizer que 18h30... Mas vai ter outra atração lá não. Vamos ter alguns convidados especiais. A gente vai ter o cantor Lolinha que vai participar com a gente. E o Fabinho Abreu vai educar para nós. Também vão participar. Vai ter um pagodinho, então. Vai ter um pagodinho no meio do show. Onde vai ser ali? Bem naquele local onde é o palco ali na orla mesmo. A gente vai utilizar o palco. Tem aquele palco ali ao fundo. Onde está faltando o i ali? Ao lado, ao lado, ao lado. Por sinal, no quadro de denúncia esses dias eu ia mandar um vídeo que roubaram o i. Isso. Mas me botaram aqui porque disseram que não sabe se roubaram ou se tiraram para fazer alguma... Para arrumar o i. Como é que é o negócio? É, mas a ideia é... Tu é a letra i. Aí tu coloca, tu fica no meio ali. Tu vira um ídolo baiano. É uma baita ideia, hein? Ou uma baita desculpa também, né? Não, não. É. Não, fica ali. Eu e o professor não conseguimos. Não, o Celso e o Gaspar vão ser o coração. Eles vão ser o coração lá. Tem que ser outra cidade. Por o Goiânia. E aí a gente está convidando o pessoal a agradecer também o apoio da Prefeitura. Enquanto a Secretaria, a CEMUD, que é Desenvolvimento Econômico, organizaram os food trucks para estar lá. Então vai ter uma praça de alimentação, vai ter choque e tudo legal. A rua vai estar fechada. Vai estar fechada, não vai dar para baixar ali. A rua vai estar fechada porque ali no lado esquerdo nós temos aquela pracinha, né? Que vai ser construída ali, né? Sim. E direita a água está um pouco alta. Então a gente ficou com receio de perder muito o público para isso. Vamos fechar a rua. Então vamos fazer um negócio bacana. Vamos, então vai ser uma estrutura top, cara. A gente está com uma estrutura bem legal. Quem é que vai fazer, Arthur? A empresa, quem vem a fazer a filmagem vai ser o nosso amigo Rafael Guerra, da Wars. Rafael acabou de chegar, chegou ontem do Lollapalooza. Estava trabalhando lá para Heineken, para grandes marcas do nosso uruguaianense Rafael Guerra, que trabalha com produção de conteúdo. Sim. Ele e o Daniel. Mas time grande, então. É, vamos estar fazendo toda a parte da captação do clipe. A gravação foi do Matheusinho e também a equipe de sonorização é a nossa do Vitor. Vitor Neves. Que bacana, tia. Então e tudo isso de graça, né? Tudo isso de graça. Tudo isso de graça, só chegar, né? Claro, nós temos alguns patrocinadores. Não sei se a gente já pode falar deles aqui. Claro, claro. Fala aí. Pessoal da Marmoraria Moraes, Barberia Orlok e Multson Uruguaiana são os nossos patrocinadores. E a realização e organização é da Lock Festa e Eventos, que está ajudando a gente a organizar todo esse negócio. Sérgio, a família está administrando muito bem, graças a Deus. E tem a Lock Festa. E o Rodrigo são... A gente é a única loja de música entre Uruguaiana... É verdade. Barra do Quareí, Itaqui, só existe essa loja... Só tem a muito som, né? Só lá em São Borja tu vai conseguir comprar alguns instrumentos que tu quis dizer. Não, eu não consegui. Mas não essa variedade que tem aqui de coisas. Abraço aí, Rodrigo. Antes do Arthur ir embora... É uma luta, porque hoje esses instrumentos são muito vendidos pelo Mercado Livre. Então, tu se manter com um ponto físico é uma guerra na parte de instrumentos. É, mas a vantagem é ali tu chegar e ter na mão, né? Experimentar. Tem um toque hoje de noite. Mercado Livre entrega daqui a três dias. É, não tem comparação. Chega ali no Rodrigo e está lá. Eu achei a solução... A mais tradicional loja ainda. Eu achei a solução para o Rick e roubaram lá. Esse pessoal que está usando a canetinha aí, ó. Está magrinho e com um ponto. Ah, pode passar lá, né? A cabeça parece um ponto lá em cima. Ah, está bem. Muito bem. Então, neste domingo tem a gravação do clipe da música. Tu não falou da música ainda. Que música é essa? A música é uma música que a gente... Eu compus ela em 2019. Ela é um pouco antiga. Mas a gente sentou para bater algumas letras e escutar. Ah, isso aqui é legal. Isso aqui não. E aí acabou que a gente se encantou novamente por uma música que já tinha um tempo que eu tinha feito. O nome da música é Pegada do Louco. É o nome da música. Aí, vamos. Pegada do Louco. Uma música bem, bem, bem para cima que aborda um tema muito natural. Que é geralmente dentro do relacionamento. Ah, esse cara é um cafajé. Ele não presta. Mas continua sendo com cara. Mesmo ele sendo esse cafajé. Entendi. E depois o relacionamento vai... É a pegada do louco. É a pegada do louco. E aí aquilo vai... Porque o louco tem pegada. É isso? Segundo a música, sim. Não, pois é. Segundo a música, sim. E muitas vezes também acontece que a pessoa se envolve. Ah, esse cara não presta. Quando vê o cara que não prestava dentro do relacionamento, conhecendo uma pessoa bacana, ele começa a querer mudar. A deixar de ser uma pessoa que não presta para ser alguém que quer assumir um relacionamento. Todo mundo muda no relacionamento, né, Fran? Um relacionamento... Já diria a França, né? Que não existe evolução fora do casamento, não é? Não existe. Então... E eu sou a prova disso, sim. Sou muito melhor hoje, hein? Muito melhor hoje. Já era bom e ficou muito melhor. O que já era bom... E aí, palhaça, hein? Tu também, hein? Então tá aí a música nova do Arthur Rilo. E só vai mostrar... Já tá gravada. Já tá gravada, prontinha. Só vamos mostrar no dia. No dia, tá aí. E nas plataformas também? Nas plataformas ela vai... Daqui uns 15 dias depois da gravação, ela sai videoclipes, sai música, sai tudo. Esse ano também, além da música em Goiânia, sai uma música. Finalmente já escolhi a música. Falta a gente organizar com o Serginho Moá. E também sai com o Sandro Coelho do Tia Garotos. Vai ter dois feats, é? Temos dois feats esse ano. Um com o Serginho Moá e outro com... Sandro Coelho do Tia Garotos. Sandro Coelho do... Tá grandão, hein? Então esse ano a gente vai... Vamos fazer tudo o que a gente guardou pra... E vai ter jingle de campanha também ou não? Podemos conversar depois. Não, tô falando pra mim. Aquele jingle animado, jingle da vitória, sabe? Vai ter. Vai ter uma ideia. Vai ter uma ideia. Ele vendeu o carro, tá com dinheiro. Ele tá com dinheiro. Sabe que essa é uma piada interna, entendeu? O Arthur Guilherme compôs vários jingles na campanha passada. É mesmo, mano. Pra um candidato a prefeito. Eu acredito, 40 jingles. 40 jingles. Qual foi o que mais pegou? O que mais pegou... Olha, eu acho que foi... Teve o que pegou modulada. Teve um pouco de tudo. Teve um pouco de tudo. Eu já tinha feito outra vez uns dois, três jingles. Depois, na última, eu fiz pra candidato a prefeito. Fiz aqui no Goiânia alguns e foi um pra Alegretti. Também. Acho que foi um que era o... Lá em Alegretti, lá na Barra do Quarei, bombou bastante. O do Richard de Souza, que era... Que ele queria com a música Despacito como base. E aí esses com versão... Com a paródia. Apesar de ser proibido, né? A gente acaba fazendo meio a contra gosto, mas o candidato quer. Que aí a gente não tinha... É o gosto do freguês. Se vira depois. E tinha uma dificuldade que era encaixar o nome Richard de Souza numa letra. É uma baita métrica. Então a gente encaixou no... Então a gente encaixou... Richard de Souza. Richard de Souza. A gente encaixou no Despacito. Ah, entendi. Não, e essa do jingle da vitória é que o Arthur trabalhava com um cara que foi candidato a prefeito, uruguai. Isso aí, com o Arthur da Rocha. É, o Arthur da Rocha. Perdeu. E aí um dia a gente conversando e tal, já no partido progressista ali, o Arthur contando a história dele. Aí eu falei, não, vou fazer a música da vitória. Uma música... Não, não, não. Eu falei assim, ó. Ah, eu posso falar não tem problema. A Soraya pegou e disse assim... Ah, tinha um... A Daiane Mosa falou assim, pá, tinha um jingle que tu fez na última campanha pro alto que eu achei muito legal. Bem pra cima, assim. Aí eu falei, é, eu fiz... Era um dois pra prefeito. Tinha um que era bem animado, que era um vaneirão mesmo, que a gente rodava bastante na rua. Como é que era, como é que era? Eu sou a força do povo, eu já falei, sou capaz. Acredita na gente, 45 é mais. Eu voto o alto da rocha. Tá, tá bom, tá bom. Eu não sei o incapacete. Sim, eu não sei o incapacete. Porque daqui a pouco isso vira propaganda antecipada, né? Eu não sei o incapacete. É propaganda com delay, né? E eu também ainda posso perder a minha vaca facilmente cantando esse jingle agora. E aí depois tinha um outro jingle, que é isso que eu falei, a Soraya tava junto. E eu falei assim, e tinha um outro jingle que a gente fez que era com uma vibe bem vitoriosa. Aí a Soraya falou assim, ah, esse não funcionou. É que eu queria dizer que o tipo dele foi por causa desse jingle e tal. Porque ele tinha, sabe, tem aquelas músicas mais emocionantes que vão crescendo, que no refrão parece aquela, vira aquela hecatombe. E aí essa era a ideia que eu tava querendo passar pra Soraya. De que tinha um jingle bem vitorioso que não funcionou. Então tá aí, ano eleitoral, ó, o cara dos jingles aí, ó, tá aí, ó. A gente tem que produzir, sabe, e é uma coisa... E mostrar a linguinha, hein. Antes, né, antes. Não aceita nada pra pagamento depois. Consegue aqui também o nosso... Será que é a quebra-mão, Valerio? Tá dentro, tá dentro. Porque aí é complicado, né? Tá dentro. Eu te aposto que se ele sair com o mesmo número, ele vai querer usar o mesmo jingle. É uma dureza. Um abraço pro João Chagas Leite, que fez o meu jingle. É, né, né, né. Ah, tu tá grandão aí. Você passou, você passou. Aí tu vai dar uma de Frederico, vai passar a vida inteira com o mesmo jingle. E fez a tua última campanha. Ela faz um investimento. Não, mas aí tu tem que pagar a renovação, vai usar toda a vida. Claro. Mas a tua última campanha, foi? Sim, da única. Parece que não deu certo, tá vendo? Também, né, acho que tá na hora, hein, João. Ah, mas chegou perto, chegou perto. Acho que deu certo. Tem que trocar o jingle, hein. Vamos fazer outras versões em forronejo. O João é o meio da neto e o João é o meio da avô. É, já é, já tá, já. Enserta Gode, pode ser? João Chagas Leite. O Rodrigo, lá da Multissom, tá conosco. Dali, França, Arthur, turma do Clubinho, na Escuta, sempre obrigado pelo reconhecimento dos amigos. Manda três violões pra nós aí. Três? Um cavaquinho. Um cavaquinho. E manda as cordas, aqui nós fizemos o trabalho. Boa. Tá aí, Arthur. Faz o quifo aqui, né, Arthur? Obrigado aí. O Arthur veio aqui de, de hoje, Mercado Livre aqui pra entregar pra nós aqui. De Mercado Livre. Valeu, Tchê, hein. Olha aqui, ó. Passa lá no bar. Tira de perto do que é o Passavor, França, porque não para de comer. Tá louco, tá louco. Agradeceu, agradeceu o pessoal pela atenção. Esperamos todo mundo nesse domingo. A gente quer muito a presença da nossa, da nossa população, do pessoal de Uruguai, porque pro clipe ficar bonito tem que ter muita gente. Sim. Pra aquela imagem ficar bacana. Então, leva o teu macho nesse domingo de Páscoa ali pra aula do Rio Uruguai. Sem os candidatos, tá tudo lá também. Isso. Ah, isso é normal. Balance os ovos lá na gravação. Boa, boa. Levanta os ovos pra cima. Leva os ovos. Todo mundo com os ovos pra cima agora mesmo. Tchê, vem cá, vem cá. Tu tá pensando... Pra ficar com os ovos de molho. Para de comer. Tu tá pensando... Tu tá pensando no tempo também? Daqui a pouco é tempo raro, hein? Todo mundo pensa no tempo. Todo mundo pensa no tempo. Todo mundo pensa no tempo. Eu só não vou perguntar pro Glaucio, porque ele vai me dizer que é pra eu escutar amanhã. Escuta no final. Ele vai dizer, pode ser que showa, pode ser que não. Mas eu dei uma olhada e acho que não vai. Mas se o Glaucio disser que não... Mas tu vai ter que ouvir amanhã, que é quinta, né? Amanhã é quinta. Ah, mas amanhã eu escuto também, não dei problema. Tá bem, tá bem. Ele tá sempre ligado conosco, ele participa aqui, ó. Sim. Valeu, Arthur. Valeu, valeu. Se o César só conta conosco, obrigado aqui também, ó. Valeu, valeu. Paulo Pavinho, família Pavinho. Tem aqui, ó. Não tem mais nada, o Kel acabou já. O Kel já comeu tudo. Ele já, ele não se... Carpini. Aí, ó. Você é o técnico do Juventude do São Paulo. Papado Poulos. Tanta coisa boa aqui. Você é jogador de basquete. Grego. Tem tanta coisa boa aqui. Aconteceu, falando em chocolate, aconteceu lá em Arapongas, ó. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, entregou ovos de chocolate para os alunos da rede municipal. Tá bem. Doze mil e quinhentos itens. Ovos. Entre ovos e aqueles pão de mel. Mas tudo zero lactose, segundo eles, né? Foram entregues para as crianças. Por que para todo mundo zero lactose? O investimento de oitenta mil reais. Também foram adquiridos aí brownies e pão de mel, como eu falei, por quarenta e cinco mil reais. Cento e vinte e cinco mil, cento e trinta mil em chocolates para as crianças da rede municipal de Arapongas. Arapongas. Muito bom. É bom? Arapongas, peronapiertas. Não é bom, não é bom. Ah, dá um charuto, hein? Se vocês acabarem isso aí, não me convidarem. Pá, tem só mais um. É. E é o meu. Caprice ou caprices. Bota o burro desse delgado ali. Bom, né? Bom não, muito bom. Ótimo. Mas a dica é essa, compra um sorvetinho. Pode ser de baunilha. Não, 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 para, para. Pode comer puros, gente. Tem uma isqueira aí. Olha aqui, ó. Comprar o chocolate. É bom do cara inventar, né, algumas coisas. Porque senão tu vai sempre na caixinha de bombom, na barrinha de chocolate, naquele ovinho tradicional. Cara, lá no bar. E também dos nossos parceiros aí, dos free shops. Tem muita opção. Excelente. Diferente, cara. Né? Muito, muito. Ótimo. Passou um cara ali. Imagina tu fazer um estrogonofe e comer com batatas de chocolate. Eu não conheço. E a lata. É uma iguaria. É uma iguaria. A lata tu guarda para guardar bolita. Isso. Essa lata é boa para guardar bolita. Hum. Tá no pretinho. Muito bom, hein? Muito bom. E veio um monte aí. Veio um monte aí. Hum, hum. Muito bom. Fofoquinha. Não parece, tinha só três quando eu fui pegar aí. Fofoquinha. Aparece, Arthur. Aparece mais seguido. O nome do príncipe Harry... Harry. Ganhou destaque porque ele está citado num processo de tráfico sexual. Opa. É, contra o rapper Sean Connery. Sei lá o que que é isso. Sean Connery. Processo. Ele está avaliado em 30 milhões de dólares aí. E este? É. Está envolvido aí, hein? E vai, 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 vai ser... O rapper é acusado de abusar de homens e mulheres. Oh. De acordo com a denúncia feita pelo produtor musical dele. E ele teria usado a proximidade com o príncipe e com outras celebridades para conseguir legitimar os seus atos criminosos e realizar grandes festas para fechar negócios e ampliar relações comerciais com os bichinhos. Mas precisa? Pois é. Desce em vergonha mesmo? Menino... Não, mas não é... Ele foi só citado. Para enrolar mais a galera, né? Ele foi citado, é. Foi citado. Foi usado o nome dele, né? No caso. E aí, meninas e menores de idade, profissionais do sexo, eram convidadas para os eventos na casa deste músico. E aí tinha drogas, bebidas e tudo mais. Tô louco, meu. Olha a fofoquinha. Vai vir fazer tempo que não... Tá parada com minha, Celso. Escuta. É. Mas tá... Dá uma insulina no Celso. Uma decisão feita pela Chiló Jolie, filha de Angelina Jolie, chamou atenção e frustrou a mamãe Angelina. Que passou? O que passou é que a Chiló decidiu que ela já é uma mulher e vai tomar as suas próprias... Já tomou as suas próprias decisões de ir morar com o papai, o Brad Pitt. Tá mal de pai e mãe, não? Brad Pitt e Angelina Jolie. Então ela... Ela decidiu... É, isso é horrorosa, a guria. Ela decidiu que... Como é que é o nome da guria? Filó. Chiló. Que deixou de morar com a mamãe e vai morar com o papai. Tá bem. E a mamãe ficou frustrada. Vamos ver quanto tempo dura. É o que a Angelina Jolie falou. Vamos ver quanto tempo dura isso aí. Isso. Depois nem pedi a regra aqui em casa, hein? Com graça, a Chiló. A guria é bonita, hein? É uma cruza da mãe dela com o pai dela. É o que acontece normalmente, assim. Lembram do... Ou não? Nem sempre. Lembra? Você não lembra pelo nome. Óbvio. O Juan Rocha Silva, claro que vocês não vão lembrar. Mas vocês vão lembrar do fato que ele teve a testa tatuada. Lembra? Lembro. O ladrão. Vacilão. Vacilão. Ladrão da bicicleta aqui. Vacilão. Eu sou ladrão e vacilão. Foi tatuado na testa. Ai, comoveram com o pobrezinho, porque era um bebê de 17 anos na época. Sim. E em 2022 ele foi preso, porque assaltou uma residência. Foi solto. E aí, ontem à noite, foi preso de novo, porque assaltou uma residência. E vai ser solto de novo. É um vagabundo que causou comoção, porque... Ai, pobrezinho. Comoção. Acho caro, mimoso. Vocês não entendem a situação. Era só um roubo de bicicleta. Comoção. Aí virou um assalto à residência. E assim vai. Que tal, hein, cara? E cada coisinha, hein? Cada coisinha. Nós tivemos um gaúcho eleito o melhor mestre cervejeiro em concurso. Ele criou uma cerveja que leva uva nos ingredientes. Né? Então não é cerveja, é vinho. Concurso brasileiro de cervejas de 2024. E ele ganhou o melhor mestre cervejeiro. É o gaúcho Carlo Mioranza. E o detalhe é este. Eles têm um... Uma receita que leva uva na cerveja. Aí ela demora um pouco mais pra ser produzida. Fica em média 50 meses na barrica. Na barrica. Eles têm uma fabriqueta lá. Uma pequena fábrica de bebidas. E... Não, não é fabriqueta não. É uma empresa de médio porte. E ganhou aí com a melhor receita. Essa cerveja aí. De uva. Curiosos ou curiosos ou... Quase 5 anos. Eu não sei, não. Eu não. Eu não daria o prêmio pra ele. Pra mim é vinho. Mas tem cara e jeito de cerveja. Né? Vai dar um prêmio pra qualquer um? Tem vinho espumante. Será que é aquele espumante que tu vai lá e compra, negro? Pois é. Tem cerveja com sabor banana. É. É verdade. Que nojeira. Morango. É... Glaucito e ontem não eliminaram ninguém. E, aliás, não expulsaram ninguém. Ah, não. Não expulsaram. Né? Deram um xixi ao vivo. Ah. Ah. A moralzinha de cueca ali, né? Pra dizer que fizeram alguma coisa. Por muito menos expulsaram outros. Mesmo assim... E... O pessoal tava fazendo comparação com outro reality, que é o da Fazenda. Quando a outra, que era a favorita, também tinha cometido uma dessas aí. E acabou sendo expulsa. É, mas aí não foi grito. Aí tocou na cara da outra lá. Tocou na cara, né? É. E empurrou o rosto assim. Nesse aí não tocou? Não. Vocês reality estão muito manejados. Vocês barcaram que nem aqueles galos de rinha. Pareciam Chaves e Nhonho, assim, de barrigada. Só na barrigada. É. Não expulsaram ninguém. E quem saiu era o que tava previsto, que era a Lady, né? Não, quem perdeu mal foi o Luca, que levou um cotovelado. Lady Laura. Tomou um cotovelado e rolou com um saco de batata. É o nosso mestre de capoeira. O Bin Laden tá tão gordo que daqui a pouco explode lá dentro. Tempo raro. Já. Vamos lá, Glauco. Previsão pra amanhã. Tempo bom. Poucas nuvens. Temperatura de 29 graus. Sim. Vou adiantar aqui o final de semana. E o domingo? Vou botar a mão pra Arthur. Arthur Hilo. Tá na escuta ainda. Final de semana é o seguinte, ó. Ontem tava marcando chuva para domingo. E mais ou menos uns 10 milímetros. Hoje já marca menos de um milímetro pra domingo. Vamos dar uma força pra ele. E a chuva seria empurrada para segunda-feira. Justamente por causa desta gravação que vai ter, né? Ah. Então, a chuva que tava prevista pra domingo, por enquanto, está para segunda. Vamos aguardar amanhã. Se ele vier com uma outra sacolinha amanhã, a gente garante. Aí vai ter sol. É. Céu aberto. Céu aberto. Céu aberto do pôr do sol e tudo mais. Tá bem. Então, é hora do nosso Momento Maguila. Já. É. Você põe o tempo raro. Vai, produção. Agora. Momento. Todo mundo me conhece pro Maguila. Momento Maguila. E aí, professor? Vai um abracinho hoje. Vamos mandar um abraço pra turma do bar, né, tchê? Do bar, free shop, gente. É verdade. Mandou as guloseimas aqui pra gente. Paulo, Verônico, gerente Renan. Um abraço, Renan. Um abraço. A última notícia aqui. Miley anunciou o plano pra demitir 70 mil funcionários públicos. Ih. Mixo tá pegando, né? 70 mil. E uma notícia importante também do Uruguaiana pra amanhã, 5 da tarde, inauguração do banheiro da praça. Meu Deus. Passei ali, tá bonito, hein? Amanhã. Vamos lá. Com a banda lá em cima, não? Fazer o test drive. Como é que era o nome da novela? Vamos tomar um xenical. Bem, amado. Era bem amado? Vou tomar um xenical e vamos lá, professor. Tu é o Odorico Paraguaçu, é isso mesmo? Inaugurar banheiro. Inaugurar banheiro. Meu amor de Deus, tchê. Meu Deus. Quando vocês estiverem usando o banheiro, vocês vão lembrar disso. Não. Eu uso em casa. Eu uso em casa também. Tá bem. Muito bem. Fechamos o clubinho e amanhã estaremos de volta, já que... Com banheiro novo. Banheiro novo amanhã. Manhã é de banheiro novo. Como é que vai funcionar o banheiro lá? É meio que... Final de semana não abre. Número um, pode fazer de pé. Mas tu não costuma fazer assim. Levar papel. Pode fazer sentar. Qual é o horário de funcionamento? Mas tem que escolher a hora que vai mijar ainda. Das oito ao meio-dia, das duas às seis, de segunda às sexta. Eu cago às três e meia. Eu cago às três e meia. Termina. Clube Jovem Rez.